E aí, pessoal? Muito obrigado, pessoal, que está assistindo aí. Nós vamos começar hoje mais um episódio, episódio 3, episódio 2, que eu divido em duas partes, do Relíquia do Vale do Trovão, e jogando com a gente tem a Érica, a Maria Luísa e o Thierry, Thierry Vazki, ok? Então, antes, para começar, vamos só rever aqui o que aconteceu antes. Deixa eu... ok. Deixa eu pegar aqui. Diário de campanha. Yes. Então, para a gente rever tudo o que aconteceu antes, bem rapidinho, então, é o seguinte, resumo até agora, né, em sua busca pelo continente lendário, ah, deixa eu botar uma musiquinha, tem musiquinha? Você está com musiquinha? Não, está sem musiquinha. Está sem musiquinha? Ops. Ok. Relíquia do Vale do Trovão. Yeah, do Vale do Trovão. 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 Show. Vamos encontrar a Ana Raios e o Zé Trovão aí. Isso. Vamos botar aqui a musiquinha. Oh, a musiquinha é essa. Beleza. Yeah. O tema do Tanjocis de Catoro. Hum, hum. Vamos lá. Então, vamos lá. Atenção. Vamos lá. Em sua busca. Então, resumo até agora de toda essa campanha monstra, né, essa campanha que é a jornada para Rianon. Então, em busca do continente lendário de Rianon, que guarda o segredo de origem de Elza, a guerreira Elza Bjorklund, o cheio de assassino Valon Barjo e a genase maga do gelo Veruska, partem das Ilhas das Sombras, desvavando o mar infinito. Em sua jornada, eles param na ilha de Ravenfara, onde vivem uma aventura ao salvar uma sociedade secreta de Araneias, e os transmorfos aranhas do extermínio de Ravenfara e os acabam capturados por uma tempestade misteriosa e naufragam na ilha das escamas malditas. Na ilha, os heróis se aliaram a uma tribo de gorilas e macacos inteligentes contra o rei Braca e seus trogloditas e homens serpentes, que controlam a ilha através do deus Ilagod, um tiranossauro rex imortal de mais de 60 metros de altura. Com a ajuda de Chico Panso, os heróis salvam Esmeralda e um grupo de balarinas catechianas da morte e matam o necromante Braca e fogem da fortaleza dos trogloditas com a chave dos anões Barbas de Ferro, com as quais eles recuperam a lança das serpentes e matam o deus Lagarto Zilagod. Depois dessa aventura, eles seguem para a ilha de Arcanária, chegando lá, depois de passarem quase um mês no mar. Ao chegarem, eles fazem amizade com os anões do clã dos Takras. O clã os contrata para escoltar uma caravana para a cidade de Pedra de Danwich até o Forte Profundo. Eles descobrem que o rei Borin Macra desapareceu e o reino dos anões da montanha Macra está sendo governado pela filha Neza Macra. O filho de Borin Macra foi atrás do pai e retornou louco. No meio do caminho, uma tempestade faz a caravana quebrar a roda e os heróis seguem para a vila de Marau para pedir ajuda, pois o ferreiro da caravana estava passando mal. Na vila de Marau, eles encontram o capitão Titus Gaet que os diz para levar o doente, ele está doente com uma doença esquisita, para o templo de Shubi. Quando vocês chegam ao templo de Shubi, tem outros doentes. Lá parece que tem uma praga começando a se espalhar nessa cidade. E ele também os leva até Jorá, o ferreiro, e retornam com a filha dele, Marva, uma ferreira. Ao retornarem contra a caravana, sendo atacada por cultistas de mantos negros, eles raptam cinco anões e deixam apenas Bor vivo. Eles seguem os rastros e surpreendem um ritual profano dos cultistas, organizado por Sepulcrávio, que é o vilãozão... Malegno. Malegno. Eles derrotam os cultistas, mas Sepulcrávio foge através de um portal no obelisco negro que havia no centro de uma fogueira. Em meio à fogueira, o obelisco desaparece também. Em meio à fogueira, eles encontram uma estátua de uma criatura meio anfíbia. Eles retornam para a vida de Marau e seguem, depois de encontrarem com o capitão Titus, Titus Gaet, para o templo de Shubi, levando a Pingulina, que é a única sobrevivente dos anões. Eles também... Eles também pegam os mantos dos cultistas. Eu lembrei disso. Eu assisti, eu lembrei que vocês pegaram o manto dos cultistas. O templo de Shubi... No templo de Shubi, Madame Dorita pede para eles se livrarem da estátua. Eles se recusam. Maristela, que é a clériga Bebú, os leva para a taverna do Cão de Prata, que é propriedade do Pansila. Perfei. Lá, eles encontram Neza, a clériga de Shubi. Neza. A Neza Macra, que é também a atual rainha do reino dos anões da Montanha Macra. A irmã do Louquinho lá. Isso. Ela se interessa pela estátua e se oferece para contratá-los. Em quatro dias, ela partirá para o Forte Profundo, onde... Eles têm que fazer várias compras, algumas coisas lá. onde ela tem uma missão muito importante para eles. Ela oferece um diamante como recompensa. Eles terão quatro dias, vocês têm quatro dias para ficar na cidade de Marau. Eles... Vocês seguem para o quarto da taverna, né? E... Depois de vocês dormirem um pouquinho, depois de escutar algumas batidas na porta, vocês abrem a porta, são atacados por um estranho morto vivo. E é esse aqui, e é aqui que a gente... A gente parou nessa história aqui, ó. Ele está sem nome. Ele está sem nome. Não, é. Está tudo sem nome. É para vocês inventarem nome na acessão. Ah, hoje? Ah, é. Legal, legal. Então, aqui, ó. Comprei. Todo mundo nível 7? Oi? Não, está todo mundo nível 8. Eu estava conferindo a ficha de vocês, só eu upei, como sempre. Isso, isso, isso. Não, é, exatamente. Então, tem que upar. Tem que upar. Opa, é bom que o pessoal aprende. Eu vou upar da... A da Elza, né? Deixa eu abrir aqui, ó. A da Elza. Nossa, pior que é... Tem que upar. Eu estou... Deixa eu pegar o manual. Eu passo no finalzinho da aventura, aí não tem... Oh, meu Deus. Oh, babo. Ah, mas não vai... Para mim não vai mudar muita coisa, eu vou ganhar só mais uma. Eu tenho PDF aqui. Eu tenho PDF aqui. Eu esqueci. A gente ainda está nível 6. Hã? Não, é... Ela estava... O nível estava sendo 6, mas meus bônus estavam certos. Deixa eu ver aqui... Character Sheet. Então... Mas quando vai mudando, assim, não é muita coisa que muda, não. O lençol do personagem? Isso. Como que pronuncia isso? É cheat mesmo? Não, é longo. Cheat. 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 É a forma... Cheat. Tem cor... Mas não é cheat. É cheat. Cheat. É o T do sul. Não, esse é CH? Esse é CH? O CH é cheat. Ah, tá. Com CH é cheat. Não, mas é SH lá. CH é cheat. 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 Ah, a carácter cheat é SH. É SH mesmo. Luísa, esse com dois... O cheat com dois S é a vocabula de mais. Cheat. Cheat. É, no com I é... Cheat. 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 Não é que fica com cheat? Vamos lá. É. É, pode exagerar no começo e depois acostumar. Cheat. Vamos para... Character sheet. Character sheet. Ok. Deixa de mais, deixa de mais, deixa de mais, deixa de mais. Chut, 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 chut. Mas é com calma que também eu posso tirar isso na edição. É, é verdade. Uma dúvida que eu tenho do inglês é a pronúncia de 8 e de 80. Como é que você fala? É, E para 8 e E para 80. Só que eu não sei se está correto. Não, como é que você fala 80? 80 eu falo 80. É. É, ou você fala 80 ou então 80. O que importa é que são duas sílabas. Ah, 80. É, porque no 8 é uma só, é 80. Ah, entendi. Entendeu? E no 80, duas. Você pode falar 80, como mais britânico assim, né? 80 ou então 80. 80. Mas é E-I-RI. Duas sílabas. Ah, legal. Ó, o que a Erika ganha é que agora o crítico dela reduz em 1. Uuuuh. É. Nossa, mas vai bater mais. Ah, será? Vai bater mais ainda. Mais 8, mais 2. Então, deixa eu ver. O passageiro esquivou. É, poupa-poupa aqui fica 8. A distância fica 8. E agora ela tem um ataque. Aqui não dá para escrever, né? Olha que bem. Você tem um ataque extra, mais 2. Nossa. Então, vou anotar aqui, aqui embaixo, ataque extra, mais 2. Ela tem um ataque extra, mais 2. Eu tenho... Eu ganhei a habilidade de manusear venenos. Agora eu posso... Eu ganhei mais uma, mais 2. Nível 4. E, é... Aqui, chip, inventário. Machado de batalha. É... Então, vai ser o machado de batalha. Machado de batalha dela, agora dá crítico 19, né? Exatamente. Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu só lembrar. Vou escrever aqui embaixo também. O necromante. Mas aí o Thierry vai lembrar disso tudo. Eu sei. A minha outra... O outro grupo era o Léo. O Léo lembrava desses bônus todos. É... Então, é crítico. Mas ajuda, porque falta um pouco. Faz falta. Eu sempre digo, eu acho que eu sou um péssimo mestre. Porque quando o meu player não sabe, eu lembro. Não lembro, né? Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. O meu dançou. O meu dançou. Oitavo que a gente tá, né? É isso mesmo. Ah, e a vida, né? É sempre dado o máximo. Então, por exemplo, ela tá com 84 agora. Tô com 64. Ah, eu consegui 32. É, mas só que tem um limite. Deixa eu ver. Tem um limite de subir. Não, acho que chega a um determinado nível que ele não... Ele estabiliza, eu acho. Ele vai ganhando só PVs fixos. É. A partir do 10 nível eu ganho um PV só. É, um PV só. É, porque é pra segurar ondas. É isso que eu gosto do Dragon. Muito forte. Olha que legal. Agora, no oitavo nível eu consigo reanimar o equivalente a 5 dados de vida de mortos vivos por dia. Ah, show. Ah, eu não vou editar nada não. Vou deixar isso aqui porque é legal pro povo. É, assim. Se eu começar o turno me escondendo, e se o meu inimigo não me vir, aí eu sou uma máquina de matar. Então, começa sempre o turno, pergunta pra mim, ó. Você tem... Lembra que vocês têm pontos narrativos também, que vocês podem alterar uma coisa, né? Eu acho que tá todo mundo com um ponto narrativo. Eu tenho dois. Né? Exatamente. Então, vocês sempre têm ponto narrativo. Não, então eu vou dar mais um. Tem muito tempo que eu não dou. Então, todo mundo tem mais um. Então, dois pontos narrativos pra todo mundo. A Luísa ficou com três. Eu não sei o que eu fiz, que eu ganhei um ponto narrativo. Eu vou ter que assistir pra ver. Ah, é. Foi um enigma. Você é um enigma lá do Constructo. Mas você sempre me fala, então, Thierry, começou um combate, falei assim, ó, tem algum lugar escondido, alguma coisa que eu posso assumir e tal. Belezura. Aí, massa. Ah, tem outra, Nitro. A progressão do meu personagem como Shadow, né? Como Jade, a partir de um certo nível, que diz lá no... Pelo menos no Forgotten, tem um certo nível que eu começo a ficar uno com as sombras. Aí eu não coloquei porque, primeiro, que a progressão lá era muito geométrica, lá e não encaixa direitinho aqui. Mas aí, quando a gente fez... Não, depois do décimo nível. Décimo nível você ganha isso e acabou. Porque não tem grandes coisas no nível épico, né? Então, mas décimo nível pra cima, no Dragon já é considerado épico. Já é considerado... Mas vamos pisar em Rhiannon como personagens épicos. É. Não, a ideia é você pisar em Rhiannon e virar NPC. Viver uma aventura lá e virar NPC. Aí, depois, criar um personagem do zero mesmo. Que vai entrar com ele. E comprar com ele. É, ele falou... Um é Lorde, não sei o quê. É, massa. Eu vivi um cliente pra virar NPC. É. É o recivo de todo... Todo mestre, todo jogador. Todo jogador, eu vivi para me tornar um NPC. É, isso mesmo, isso mesmo. Então, massa. É, então... É... Aqui... Ah, deixa o pessoal pegar uma marguinha assim. Só um segundinho. Pega a marguinha também. Pegue. Enche o meu aqui. Então, é... Só lembrando aí pro pessoal. Essa é uma aventura É... Oficial. Relíquia do Vale do Trovão. Feito pela Franza Andrade e pela Elisa Guimarães. Uma aventura que mistura calco-chulo. Mistura com fantasia medieval. Anões e tal. Uma aventura bem legal. E... Mas, é lógico, né? Tanto a gente tem tanto regras caseiras aqui no nosso grupo. Quanto eu altero bastante as aventuras que eu mestro. Então, não necessariamente as coisas que vocês vão ver. Vão estar na aventura. Mas tem muita coisa. Eu estou fazendo o mais próximo possível. Mas, como todo mestre, eu sempre recomendo fazer isso. Adapta pra sua mesa de jogo. Pro seu estilo. Isso é o que é o... A aventura pronta é uma base. Pra você ter. E você criar em cima. Então, isso é bom pra todo mundo. É... Recomendo todo mundo fazer isso, né? Então, a gente tem também várias regras caseiras. Vocês vão vendo aí. A gente sobe diferente. Sobe com dado cheio. Tem mais... A Berusca tem mais magias. Porque eu dei mesmo. E... Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é só isso. Tem possibilidade especial. É. Tem possibilidades especiais e tal. Mas, basicamente, mais o combate. Tudo segue lá direitinho. Como é que funciona o World Truck. Ok? É, mas é bem equilibrado. A gente tem os bônus, mas os bônus são mais fortes também. Exatamente. Exatamente. E também tem o lance de online. Online é mais rápido. Online precisa... Você precisa ajeitar as regras pra funcionar melhor online. Então, é isso que a gente faz aqui. E compra a aventura e incentiva o RPG nacional. Yes, yes. Isso aí é básico. É. Então, ótimo. Então, aí vocês estavam lá, deitados lá na... Lá nessa taverna ali, né? E... Deixa eu ajeitar aqui. E... Vocês estavam dormindo quando bate alguém na porta. E boa. Exatamente. Quando bate alguém na porta e eis que aparece esse breguete aqui. Nossa senhora. Trem feio. Aparece esse trem feio. Essa coisa horrorosa. Então, é... Ele chega. À medida que ele vai andando, assim, o braço dele vai caindo. As carnes vão caindo. Você vê que era um cara, parece que ele tava doente. Tinha um jeitão de fazendeiro, assim. Um cara tava doente, um jeitão de fazendeiro. E ele vai entrando e vai desabando, vai caindo. E começa... Ele abre a boca, dá um grito, assim. Sai uns tentáculos, assim, da boca. E ele parte pra cima. E entra, assim, no quarto. E no... Em direção. Deixa eu ver em quem... Em quem que ele vai... É... É... Cadê o breguete dos dadinhos? Ó, saiu... Tem um negócio novo nos dados. Ah, que doido. O quê? Que doido. Tem uns negócios novos nos dados agora. Aliás, os vídeos estão em cima. Ó, que massa. O que é? Que agora não precisa... Você não precisa botar de fora, entendeu? Se você colocar o mouse por cima do dado, ele aparece um negócio assim. Ah, aqui. É. Tá ali, D4, uma tabela, né? É. Você pode enrolar dois, três, quatro ou cinco dados, ó. Isso, exatamente. De uma vez. O que que é FUD? FUD. FUD. FUD é um sistema. É um sistema que tem um dado especial. Né? Ops. Ok. E aqui é o seguinte. Então, aqui nós temos... Vou rolar um D3. A R1, D3. Deixa eu ver em quem que ele foi. Ele foi... Contando de cima pra baixo, ele foi em cima do valo. Eu senti o cheiro do sangue do valo. Eu falei assim, ó, é esse mesmo. Com gosto de sombra. É, gosto de sombra. Então, ali. É um after. Ele começou a andar assim, ó. Meio andando. Exatamente. Então, vou fazer uma iniciativa. É. Beleza. Vou rolar aqui a iniciativa dele. D20 mais um. Que vai dar oito. Ah, a minha iniciativa foi dois. É a turn. Olha, nossa, já comecei. A primeira rolaje que eu fiz foi a falha crítica. Misericórdia. A minha foi vinte e dois. Ai. Então, Verusca é um. Falha crítica na iniciativa é um. Um contra o bônus. Ai, Gerardo. É desgraçada. É caseira. É caseira. Nossa, essa semana eu tô ótima a falha crítica. Na quinta-feira eu tirei duas. Ontem eu tirei duas. Hoje eu tirei um. Hoje você já inaugurou o primeiro da partida. Nossa. Eu tô téssima pra rolar dados. Téssima. É destreza, né? Destreza. Exatamente. Deu quatorze. Aham. Joia. O meu deu vinte e dois. Eu uso quatorze. Valon vinte e dois. Yeah. Acha que ele vai me atacar. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Descending. Numerically descending. Ok. Primeiro vai o Valon. Eu vou aproveitar que ele tá vindo pra cima de mim e eu estava confortavelmente deitado na minha caminha. Eu vou tentar rolar pro lado e tentar me esconder dele. Ah. Vai rolar pro lado. Isso. Eu vou tentar me esconder. Então você vai rolar e tentar esconder de baixo da cama, assim? Isso. Eu quero dar um vídeo. Você tá vendo aqui, ó, o cenário aqui. Tem duas caminhas, assim, né? Aham. Puxar o lençol junto, assim, me enrolar tudo. Tá ok. Então você pulou, assim, saltou pro lado e se enrolou todo. Você pode também chutar o pé e apagar a vela. Ah. Pra mim é ótimo. Eu enxergo no escuro. É. Só que as duas meninas vão ficar morrendo de medo, né? Eu não. No meio do escuro com o zumbi. Eu vou tentar me esconder. Se eu não conseguir, eu vou apagar a vela. Tá ok. Então, rola um JP de tristeza, modificado com destreza. Vê se você passou, passou, rolou. Eu tenho uma habilidade que já é pra isso. Ah. Eu tenho 55% de chance de me esconder. Ah, então rola. Rola só pra ver. Foi cantagem. É. 63. Uh. Beleza. Muito, muito, muito. Pro zumbi, foi 63, você tem 55, não, você tem que rolar pra baixo. Pra baixo, então não conseguiu. Tem que rolar pra baixo. Não conseguiu. Mas não tem problema, não. Você, você, é, é, entrou de baixo, puxou o negócio pra cima, entendeu? Aham. É, foi o suficiente pro zumbi, é, tipo assim, se ele não tá, ele não tá mais interessado em você, ele tá seguindo em cima da Elza, porque ela é maior, zona. Ela parece mais. Isso, tem mais carne, né, tem mais carne. Certo. Certo. Exatamente. Aí, ele tá afim dela lá, olhou assim, nossa, saindo lá pra cima da Elza. Aí, qual que é o nome dele? O nome do fazendeiro, ele era um fazendeiro. Era um fazendeiro. Ele tá muito feio, os braços dele caíram, ele tá muito carcomido, o nome dele é carcomido. Carcomido. Não, mas tem que ser o nome de, o nome de pessoa, então é, é, carcomildo. Carcomildo. É o nome dele normal, carcomildo. Carcomildo. É, então, infectado o carcomildo. O carcomildo, nossa, e ele fede pra caramba, aquele cheiro de carniça, horrendo, a vontade de vomitar e tal. Nossa, é horrível, horrível. Que nojo. Lito, adiciona os outros players no turno ali, só tá o carcomildo. Isso. Não apareceu nós na ordem ali. De turno. Não, tá na ordem. Não, tá aparecendo não. É pra gente não tá aparecendo. Ah, tá. Eu tenho que... Tá só o carcomildo ali. Ah, ah, vocês não tão aparecendo? Não. Não, só tá aparecendo. Ah, então, ah, sei. Eu entendi. Eu já, já, saquei. É porque eu tenho que... É porque esses são bonequinhos novos. Então, eu tenho que botar aqui, add turn, add turn. Beleza. Então, Valon foi quantos? 22. 22. Elza, 18, né? 14. Isso. E a Verusca? 2. É, 1, né? 1. Isso. Mais 1 das estrelas. Exatamente. Então, Valon, você já fez a sua ação, foi esconder, né? E... Elza. Oi. Então, eu bato nele primeiro? Isso. Pode atacar. Pode atacar. Sim. Tá. Qual, Alper? Tem que ter música, hein? Música inspiradora. Maravilha. 22. Nossa senhora, acho que 2. Eu estou muito. Beleza. Toi demais. É. Agora, dá o dano, ele tem 20. Machado de batalha. Vou com o machado. Provavelmente, acho que já matou. 8. 8. Ixi. Você tem o segundo ataque. Tem o segundo ataque com mais 2. Com a mesma arma? Com a mesma arma. Com o machado de batalha. É a sua arma pra... Vai e volta. Lembra que ela tem crítico com 19. Mas esse... Então, esse é 9? É que faltou o acerto. Você jogou só o dano. É. Não, você tem que... Você tem que rolar o segundo ataque. Você tem que rolar o segundo ataque. 28. Nossa senhora. Entrou muito. E acho que nem somou mais 2 ali. É, tá saindo 2. Mas já passou pra caramba. Ó, Zé. 11. Yes. Acertou pra valer. Então, ficou 9. Ó. Tá indo. Ela tinha dado 8 no primeiro ataque. Ela deu 19 no total. Ela deu 19 no total. Deu 19 no total? É, dois ataques. Nossa, ele já tá todo caído, assim. Metade dessa gosma, assim. Ah, ele sai uns tentáculos, assim. Que nojo. Ele ataca com os tentáculos, sabe. Ele dá umas pancadas com os tentáculos. E aí, ela cortou os tentáculos todos, assim. Partiu a cabeça dele no meio. Né? Cortou. Caiu um pouco de tentáculo no chão. E agora, Verusca. Os tentáculos tão no chão, assim, correndo atrás de você, Verusca. Ai, que horror. Eu vou... Ele já tá meio capendo, assim. Eu vou pegar ali uma... O que tiver o meu alcance, sei lá. Uma cadeira, uma butina. E vou jogar nele. Então, beleza. Eu pego a... A butina, que é a butina. Então, pega a butina. É, tem umas butinas ali, ó. Tá vendo? Vou pegar a butina. Vou pegar a butina e vou tacar nele. Beleza. Então, ataca com a butina. Dê 20 mais sua destreza. Sua bônus de destreza. Ai, ai. Mas o seu bônus de arreversar a butina. Seria tipo um ataque à distância? Ataque à distância. Então, vai. Ai, Dados. Não me decepcione. Tirei 11. 11, deixa eu ver. Não, bateu nele, assim. E agora, é o infectado. Ele tá com um PV. Ah! Ele vai atacar. Ele vai atacar a Elza. Vai atacar a Elza. O que eu ia dar um PV? Ele vai tirar o PV dele. Vai atacar a Elza. Então, o ataque dele é mais 4. Se tiver que ser acertado, né? E ele tirou 15. Mas errou a Elza, né? Errou. Se bem que, Elza, você está de pijama. Então, você está sem armadura. Entendeu? Tá. Então, deixa eu só ver, assim, se chega. Mas não chega, não, né? Ela tem armadura em 13. Sem armadura tem 13? Nossa, então pegou. Por que que pegou? Pegou. Porque o meu pijama é de ursinho. O pijama é de ursinho. Então, assim, da boca dele sai um tentaculão, assim, pá, dá um tapefe, assim, no seu rosto. Que novo! Deixa uma gosma, uma gosma verde, assim. Um rastro de gosma verde. Brilhoso de gosma. E deixa uma pancada. Uma pancada. Que a Elza estivesse usando o pijama de cota de malha que a gente deu de presente pra ela, não foi. Eu ganhei de Natal, ano passado. Pijama de cota de malha. É. Mas ela disse que dá dor nas costas. Quando ela dá dor nas costas. Pinica. Pinica. Pijama de cota de malha é massa. Aí, e tal, bicho. Aí, o bicho bateu, vou dar o dano dele aqui. A gente ficou seis meses fazendo elo por elo lá e ela não usa. É. Deu seis de dano, nossa senhora. Uma lambada. Não foi uma tentaculada, foi uma lambada. Beleza. Agora, Valon. Vai lá, Valon. Ah, eu vou, como ele tá mal é mal, eu vou arremessar uma daga nele, vou acabar com o sofrimento dele. Isso, é. E ele não tá te vendo, né? Ele tá engajado com ele, então você ganha os bônus totais de quando ele não tá te vendo. Maravilhoso. Finalmente. Vou atacar a lua. Exatamente, para a daga. É a distância, então é mais nove. Beleza. Dezoito, acertei. Acertou? Acertei. Beleza, morreu. Ele morre quando ele cai no chão, assim. Ele morre, cai no chão. E aí o corpo parece um monte de verme, assim. Deve na barriga. Termina de devorar o corpo. Fica aquelas minhoquinhas, assim, no chão, assim. E as minhoquinhas vão pros vãozinhos, assim, na madeira do chão. E ele desaparece, assim, no chão. Peca. Nojo. Eu vou mandar detetizar aqui agora. Vamos trocar ele de pai. Não entrou minhoquinha na minha bota, que a Verusca jogou nele, não, né? Hã? Tem que checar. Tem que checar, ver se tem minhoquinha na bota, se minhoquinha entrou na orelha. Tem que ver. O corpo dele dissolveu ali, né? Dissolveu. Dissolveu em velhos. Em velhos. Em velhos. Em velhos. É. Beleza. Eu acho bom botar uma trilha, assim, mais terrorzão. Eu quero fazer... Eu não sei se seria um teste de inteligência ou detectar magia, não sei. Alguma coisa necromântica. Mas eu quero verificar. Não sei se deu tempo de perceber. Quando ele entrou, ele tava bem mauzão, né? Bem doentão. E a aparência dele, os sintomas que ele tava apresentando, são parecidos com os sintomas que o anão lá da caravana tava apresentando, os doentes lá do tempo tavam apresentando, pra ver se for a mesma doença, todo mundo vai ficar podre. É. Assim, você vê que essa doença se manifesta por manchas negras, né? A mancha parece um... Primeiro começa uma bolinha, assim, depois ela vai crescendo e parece um monte de verme que cresce pros lados, assim. É. E aí isso vai aparecendo outra dessas manchas, e essas manchas, elas têm... Parece um verme ou serpentinas, assim, umas linhas serpentinas que saem, assim, das manchas. As manchas vão enchendo o corpo, a pessoa tem febre e morre. O ferreiro lá morreu, né? Com essas manchas todas no rosto, tipo peste bubônica mesmo. Aham. Na peste negra, ela tinha essas manchas, aí o povo tem essas manchas e morre. Só que esse aí morreu e aconteceu alguma coisa depois que ele morreu, né? Parece que ele morreu, e você vê que ele tem nos restos do corpo, quando ele tava inteiro, no resto do corpo tinha essas manchas pretas, com esses verminhos, assim. Dele. Morreu errado ele. Morreu errado. Morreu errado. Morreu errado. Então, é uma epidemia que está se espalhando. Isso, é uma epidemia que está se espalhando. Falta saber qual que é a origem dela. E aí, vai estar fedendo muito dentro dessa tabela? Não, não vai ficar aqui não. Vou ter que ir para outro lugar. Está tudo empesteado. Não, vamos sair. Procurar outro quarto ou outra taberna. Eu vou pegar minha bota lá e vou tirar os verminhos que estão dentro dela lá, para poder calçar dele. Não, vamos sair. Beleza. Mas aí vocês vão sair, vocês vão descer, vocês vão chamar o serviço de quarto. É, eu vou falar que eu quero outro quarto. Então, você saiu e desceu lá embaixo. Você vê que tem um refling lá, sentado, na taverna. Ele trabalha lá na taverna. E esse refling, vocês já foram apresentados antes. Ah, é o cara que está servindo o cerveja lá. É o ligeirinho. É o ligeirinho. Exatamente, o ligeirinho está lá. Quando vocês chegam, ele pergunta, olha, o que foi aquele barulho todo? Inclusive, na hora que vocês estão saindo, ele já está subindo, correndo, para encontrar com vocês. Ele está preocupado. Nossa, o que foi esse barulho todo? Ah, aconteceu uma tragédia. Nossa, que cheiro é esse? Ah, meu Deus, que cheiro. O irmão Trapilho, nojento, entrou no nosso quarto e a gente teve que acabar com ele. Uma criatura nefasta, infectada. E é melhor você arranjar um quarto limpo para a gente e a gente quer dormir. A gente tem que falar dessa criatura mágica, misteriosa para o cara? É estranho vocês estarem falando porque do lado do quarto de vocês era o quarto do Carcomildo. O fazendeiro Carcomildo, ele estava muito assustado. Diz ele que lá na fazenda dele, ele estava muito assustado, porque ele mora sozinho na região das fazendas aqui, as fazendas de trigo. Ele estava muito assustado e porque o cachorro dele estava agindo de maneira esquisita e estava atacando ele demais e não deixou ele entrar em casa, então ele não podia dormir hoje. Então ele veio aqui para a nossa taverna para dormir. Ele deitou. Ele falou que ele estava meio passando mal também, estava com uma gripe e tal. Como é que as vezes ele estava com umas manchas no rosto? Agora que você está me falando, eu estou lembrando que ele estava com uma mancha assim no pescoço, uma mancha preta assim, mas eu achei que era caraca mesmo. Ele chegou ontem à noite? Ele chegou hoje. Ele chegou hoje de noite. Ele chegou hoje. É melhor você ver se ele está bem lá, porque a gente fez um estrago muito grande. Não, exatamente isso que eu estou falando. Eu fui lá no quarto dele, ele não está lá. Ele não está lá. A porta está aberta. Pelo que eu entendi de toda a situação, eu acho que esse cara que atacou a gente era bem possível que fosse o cara comigo. É mesmo? É, ele estava infectado por uma doença malícia. Então isso só nos leva a uma solução. Isso só nos leva a uma solução. Por quê? Vamos dormir lá no quarto dele, que deve estar limpo. Não, lá deve estar infectiado. Será? Ligeirinho, vai lá ver se está limpo. Ele foi lá, ele foi lá ver, né? Aí ele depois voltou e falou assim, olha, está com vômito lá, está muito ruim. Ele realmente estava passando mal. E é muito estranho isso. Tem algumas pessoas que estão passando mal, mas ninguém morreu até agora. Lá no Templo de Chube, a Madre Dorita está cuidando de todo mundo, mas nada sério. Vocês têm certeza? O que foi um... Mas o que aconteceu mesmo? Ah, ele deu um troço muito feio lá e a gente desceu. Talvez ele não tenha conseguido pegar a cura até. Meu Deus, então deixa eu ver onde está o corpo. O que sobrou está lá no quarto, mas não sobrou muita coisa, não. É melhor que eu comer. Ele entra lá, ele entra lá. Nossa, que isso? O que está acontecendo? Pois é. Aí ele fala assim, olha, eu tenho que avisar o meu chefe. Mas antes era de um quarto que a gente está cansado. Me diga uma coisa, esse carcobildo, ele tinha parentes na fazenda? Ou ele era a fazenda? Não, ele morava sozinho na fazenda. E a fazenda dele é perto de onde? A fazenda dele é perto da região das plantações de trigo que a gente tem aqui. Nossa, ele plantava trigo. Mas era... Tinha várias... Tem várias fazendas lá de trigo, então? Lá tem várias. Tem várias famílias que moram por lá. Acho que deveríamos dar uma olhada lá. É, eu também. A gente chegue lá. Isso não está me cheirando bem. Vamos sair desse quarto. Investigar. Mas... Nem tem nada. Senhores, mas antes, vocês... Se vocês mataram o Cromildo, eu tenho que chamar a milícia da cidade. Já chamaram o capitão Titus Gaete para investigar isso. E eu tenho que falar com o meu mestre Pancila sobre o que está acontecendo. Foi legítima defesa. Só pode chamar. A gente não vai embora, não. A gente vai ficar em outro quarto aguardando. A gente quer se investigar isso aí, mas a gente quer descansar. A gente teve um dia muito longo. Então vocês não vão sair daqui da taverna? Não. Talvez você arranje um lugar limpo para a gente ficar. É. Se você não arranjar um lugar limpo, aí eu já não sei. Aí ele... O lugar eu consigo arrumar. Aí ele vai lá, abre assim um dos quartos, olha assim lá para dentro, assim. Aí ele fala assim, olha, vocês podem ficar aqui, que eu vou... Falar, são quatro horas da manhã, não sei se meu chefe vai ficar muito feliz de saber disso, mas eu vou entrar em contato com ele, vou bater lá no quarto dele para ele vir até aqui. Isso. E faça o favor de não deixar mais nenhum bicho grotesco desse incomodar a gente. Coitado. Não, mas meus senhores, vocês podem achar estranho, mas aqui na Vila de Marau, de vez em quando nós temos alguns acontecimentos assim que é difícil de explicar. Eu não sei se esse é um desses casos. Então você já está acostumado. Aqui, alguém, algum outro hóspede falou uma coisa parecida que ele? Não, mas, bem, eu fico aqui na parte da noite, eu trabalho aqui, mas nós, reflens aqui de Marau, a gente tem uma comunidade de pescadores na beira do lago Lagom, Dagom. E nos últimos tempos, os peixes têm sido muito difíceis de pescar e, de vez em quando, nos últimos tempos, está tendo uma mortandade de peixes lá. Várias peixes aparecendo mortos e eu não sei o que está acontecendo no lago. Eu tenho até que conversar com o nosso chefe lá dos reflens, que é o nosso chefe lá dos reflens, só um segundinho, loading, now loading, now loading, now loading, que é o meu mestre, Harald Pé de Lebre e sua esposa, Gudridi, fisga truta. Eles são os chefes dos pescadores, o Harald Pé de Lebre e o Gudridi, fisga truta. E ultimamente a gente está tendo essa dificuldade, inclusive nós não temos peixe para servir aqui, porque os peixes aparecem já podres na superfície do lago. Isso tem há mais ou menos umas duas semanas, mais ou menos duas ou três semanas. É recente. É recente. E de noite, de vez em quando, aparece uma... No centro do lago tem uma formação rochosa, tem uma ilha rochosa que ninguém gosta de ir lá. E de vez em quando aparecem umas luzes esverdeadas de noite lá e desde que começou a aparecer essas luzes estranhas a gente está tendo esse problema com os peixes. O que é que tem nessa ilha? Tem muitos mistérios nessa cidade. Não, é uma ilha, é uma ilha, uma formação rochosa que tem no centro do lago de Dagom. uma formação rochosa. Dizem, mas ninguém tem coragem de ir lá. Ninguém tem coragem de ir lá. Mas dizem que os povos antigos, você vê que tem... Você já viram o monolito negro que tem perto do lago? Foi tirado do lago? Foi o mago. O nosso... O mago da Vila de Maral, o mago Borba, ele é... com a ajuda, ele descobriu esse monolito no fundo do lago há umas quatro ou cinco semanas atrás. com a ajuda do resto do pessoal da tribo, ele tirou esse monolito do lago. Ai, meu Deus do céu. Mas ele é muito pesado, então ele ficou lá. E tem uns escritos estranhos. Então o pessoal acha que lá nessa pequena ilha de rochas lá, que ninguém gosta de ir, ninguém vai, né? Parece que foi dos antigos que moravam aqui, dos antigos povos que moravam aqui na Vila. Não era nessa... Pede, nessa ilha que a gente tinha que jogar o símbolo, não? Agora, parando pra pensar? Ou era mais longe? Tinha que jogar em algum lugar, né? Não, Zé, ela falou que era pra vocês jogarem no lago o... a estatueta, a estatueta... Esse lago? do deus antigo no lago. Ela falou a... a... a madre lá. A madre dronita. A madre dronita falou isso pra vocês. Bom, de qualquer forma a gente já tinha que ir pro lago mesmo, talvez a gente possa ver o que que tá acontecendo lá. Então a gente vai descansar primeiro, dormir. Sim. No dia seguinte a gente vai investigar tudo. Então vocês... Exatamente. Vocês entram no quarto, vocês estão quase dormindo, aí... Baixa a porta no quarto lá. Ai, meu Deus, eu vou me preparar, porque a última vez que bater na porta do nosso quarto foi uma criatura. Ah, ela vem. Eu já pego o cobertor e já rolo pro lado da cama. Vai lá, Valão, abre a porta. Ah, meu Deus. Tá bom, eu vou. Aí eu vou assim, coberto. Não, mas a gente não pode abrir. Eu tô com cobertor assim na cabeça, assim, bem devagarzinho, assim, e pergunto. Quem é? Aqui, aqui é pancila. É o dono da taverna. Gerente. Gerente da taverna. Dono da taverna. Só o dono gerente da taverna. Se ele tiver manchado de preto, não deixa ele entrar. É. Só um instante. Aí eu falo pra elas, ó, é o tal do pancila. Pelo menos ele disse que é. O carcomido lá, quando ele invadiu lá, ele não tava podendo falar. Então esse pelo menos tá melhor. É. Então tá, então vamos conversar com ele. Vamos atender ele. Então eu vou calçar as butinas e eu abro lá pra ele, devagarzinho. Por que que você vai calçar as butinas? Porque eu não sei se precisa correr. Se ele tá correndo, eu vou correr. E outra, se a Valência, a Verusca precisa... Então eu vou botar meu pijama de malha. Beleza. Quando vocês abrem a porta, tá lá o pancila. Tá lá o pancila. Nossa senhora! Que isso? Tá pronto pra luta? Junto, junto com... Meu Deus! Esse pancila já apareceu antes? A gente, não sei se a gente já tinha visto, mas a gente sabia dele. Sim. A menina lá que eu tentei paquerar, ela tava com a queda por ele. Você tá achando a família? Sim, eu passei lá. Ah, já apareceu, então. Já apareceu, meu Deus, eu acho. Já apareceu uma vez. Eu acho que já apareceu uma vez. Você tava aqui, namorar a filha do Ferreiro lá? É a pingulina lá. Não, a pingulina é a Anã que sobrou. A filha do Ferreiro era outro nome. Ele aparece lá e fala assim, uai, o que que está acontecendo aqui? Ligeirinho veio e me falou de que vocês mataram um dos meus hóspedes? O que tá acontecendo nesse quarto é o descanso merecido. Não era mais o seu hóspede, era outra coisa. A gente só viu e legítima defesa. É. Nesse quarto só tá acontecendo um descanso merecido, que você tá incomodando. Mas o Ligeirinho falou que o fazendeiro Carcomildo sumiu do quarto dele e vocês disseram que ele entrou no seu quarto. Ele foi consumido por vermes. Ele tava com uma peste. Ele chegou aqui já. A gente só ajudou ele a ficar melhor. Ele já tava em decomposição. A gente só ajudou ele. Ele veio atacar a gente. Ele entrou no nosso quarto pra atacar a gente. A gente não matou ele. A gente só bateu um pouco. Adeus a chuva e que levou. Aí você vê que ele fica parado assim, fica pensando, né? Ele coça a barca. Olha assim. E aí vocês ficam imaginando. Talvez ele esteja pensando em prender vocês, em chamar o Titus Gaete, alguma coisa. Nesse momento, o Léo já tá se guirando pra porta. É por isso que eu tô com a botina, viu? Se for pra ser preso, que tem a perseguição. Ele não consegue prender o que ele não consegue pegar. Isso. Olha o Ligieninho. Mas, para a surpresa de vocês, a... Ele deu dinheiro pra gente. Não, a reação dele é estranha. É diferente. Ele vira pra vocês e fala assim, não, não é possível. O carcomildo também. Não, não. Você já viu isso acontecendo, então? Outras vezes? O que aconteceu? Sim. Infelizmente, nós estamos guardando isso em segredo pra população. Mas parece que existe uma praga terrível. Amanhã mesmo. Não dá pra guardar mais. Isso é... É estado de emergência. Vocês não podem esconder isso, não. Tem que falar pra todo mundo. Mas é porque... Mas é porque o capitão Titus tava tentando controlar a situação, tirando esses contaminados. É, mas parece que tem contaminado demais. Mas vocês foram atacados por uma dessas criaturas, então? O carcomildo virou um desses infectados. Inclusive, o ligeirinho não fez, não prestou atenção no hóspede que ele tava registrando aqui. Mas o ligeirinho... Ô, ligeirinho, você não sabia, né? Você não sabia. Ele não foi preparado. Só eu e a prefeita Ani Ritch sabem dessa história. É isso que dá ficar guardando o segredo. Exatamente. Vocês têm que ter uma estratégia melhor pra lidar com... Mas pelo menos vocês mataram a criatura e agora nós podemos queimá-la para evitar que os vermezinhos dela se espalhem pela cidade e contaminam mais pessoas. É, bem... Isso já é tarde demais. Tarde demais. E se a gente começasse a trabalhar numa cura? Não! Quer dizer que ele morreu aqui? Embaixo da minha... Embaixo da minha... Da minha taverna tem o veio de água que serve pra água... Caiu! Da cisterna. Da cisterna da nossa cidade. Então se os vermes souberem nadar essa hora já devem estar no corpo de muita gente. É. Cara, cara, vem cá. Eu puxo ele pro lado e falo você tem seguro aqui na sua taverna? Infelizmente, nós ainda não... Não sei do que se trata seguro. Talvez a gente precisa de muitos segos pra desenvolver essa coisa aí. Vou puxar um pergaminho e vou anotar. Hum, interessante. Uma boa ideia de capacitação. Porque assim, cara, eu acho que a gente vai ter que pôr fogo nisso aqui. Porque os vermezinhos entraram nas frestas aqui por dia. É. Nas frestas? É. Já entraram nas tábuas e já devem ter caído no salão lá embaixo. Deve ter caído dentro da cerveja das pessoas. Nós não sabemos como é que se dá a contaminação. Não sei se dá por água, não sei se dá pelos termes, não sei por onde que tá acontecendo essa contaminação das pessoas. Eu acho que se queimar, tudo resolve. Só acho. Não, mas isso é uma solução muito radical. É muito drástico. Os termes já podem nem estar aqui mais. Ele tá se envolvendo muito rápido. Quando ele fala que é uma solução muito radical, eu começo a apagar o fogo, que eu comecei assim na beirada do pânico. Bem, mas se a situação está grave assim, talvez nós teremos que falar com as pessoas da Vila de Maral, com os cidadãos da Vila de Maral. E com a guarda, com a guarda da cidade, eles devem ter estratégia pra lidar com a epidemia. Com aquela moça forte lá do Ferreiro também, tem que falar com ela. Eu me encarrego. Com a Marva. Sim. Vamos falar com a Madre lá, a mãe. E ninguém pode sair da cidade. Tem que fechar tudo. Quarentena. Tem quarentena. Tem que isolar aqui a cidade. Mas como é que eu posso fazer quarentena se eu ainda não sei de onde, qual que é o foco da doença? A gente sabe que na região das plantações de trigo tem. Lá deve ser. As plantações de trigo? É. É interessante isso. Mas antes nós precisamos avisar para os nossos cidadãos, co-cidadãos aqui da cidade. Eu vou agora na casa da prefeita e chamar a prefeita e nós vamos reunir agora no Nascer do Sol toda a cidade para falar sobre essa praga maldita. Isso. Se eu pudesse contar com vocês para dar os seus testemunhos para toda a vila sobre a praga maldita, ajudaria muito a falar Puxa, coitado do Carcomil, do Dorabo Carcomil. Nós podemos dar nosso testemunho, só não podemos demorar muito, porque nós temos uma missão em andamento junto com a princesa. É. A Neza? Neza Maca? Sim. Nossa, trágico o que aconteceu com o reino dela. Pois é. O rei, o rei, eles perderam o rei e o irmão dela está enlouquecido. Só ela que está governando. Mas, ela contratou vocês por uma missão? Sim. Sim. Partiremos com a qual a missão dela. Eu imagino o que que seja. O que que você imagina? Bem, não sei, mas tem algo a ver com o desaparecimento do pai dela. Porque outros aventureiros chegaram à nossa tavela e também aceitaram essa missão, mas nós não ouvimos mais falar deles. e péssimos aventureiros. Aventureiro bom é o que deixa a sua marca na história. É. É o que vira em PC. Mas eu conto com vocês amanhã, no centro da praça, para poder divulgar para os nossos co-cidadãos sobre... Sobre esse fato? Sim. Vocês... Vamos quebrar o seu caio. Pode deixar. Estaremos à disposição. A gente ajuda. Você fica devendo uma para a gente. É. Vamos, por favor, não descansar, né? Porque passar metade da noite brigando com esse maluco. Nossa, aí você vê que o ligeirinho assim está desesperado. Praga! Não é possível. Eu não sabia que ele estava tendo praga. Está chacoalhando a roupa. Então vai ficar aí, né? O Pansila vira pra ele e fala assim Olha, não conta pra ninguém. Não conta ainda. Deixa a gente falar pra todo mundo lá. Ok. Aí vocês foram deitar? Vocês foram deitar? Yes. Massa. Beleza. Tentar dormir pelo menos duas horas, hein? Tira a bota de novo. Vocês querem dar uma sacada geral lá pra ver se ainda acha algum vermezinho, alguma coisinha assim? Ah! E quem que está com a estátua? Está onde? Eu. Está comigo. Beleza. Na hora que você pega a estátua, você vê que quando você tira a estátua, tinha vários vermes embaixo da sacola da estátua. Parece que eles foram atraídos. Ai, que nojo. Não, vamos aproveitar e capturar alguns. Talvez possamos examinar. Vamos eliminar eles. Vamos peimar eles ali na... Não, fogo não. Fogo nunca é a solução. Vamos pegar uma fronha aí e colocar eles dentro da fronha. Não tem sacola ali? Pegar uma fronha. Coloca dentro da garrafa ali, ó. A garrafa de rum. Ah, é da garrafa ali. Dentro da garrafa. Dentro da garrafa. Deixa eu terminar a garrafa primeiro. Pera aí. Ah, achei que ia deixar eles conservados no alvo. Ah, é. É. Deixa eu dar uma garrafa. Deixa eu dar demais. Guarda eles dentro da garrafa para levar lá para a mãe, para a clériga lá, para ver se ela consegue encontrar uma cura para eles. Então, beleza. Aí, no dia seguinte, no dia seguinte, que já é o dia seguinte, você sai, toma lá o seu café. Como é que foi o café? Bacon, eggs, ovos e mingau. Sem vermes, por favor. Sem vermes. Sem vermes. Verme free. Verme free. All game. Verme free. É. Beleza. Deixa eu trazer também o... Milton, solta aqui o povo. O povo está preso. A mulher está presa. Não, está. Você é a prefeita? É a princesa, né? A rainha, não. Não, a rainha é outra. É, é uma não, é verdade. A princesa, nessa, é outra. Vou soltar. Essa é a prefeita da cidade. Anitta Ritchie. Está bem conservada, hein, senhora? Ela é hippie. Ela é hippie, boga. Diva de luz. Nossa, só tem muita gente aqui. Então, Fancila está lá com ele. Fancila está lá com ele. Titus. Titus. Ai, tu. Tem uma galera aqui. Ixi, o que é isso, Milton? Que abriu aqui. O que? Abriu um negócio feio que fez isso? Eu não estou vendo nada aqui. Ai, eu estou. É uma barra. Barra 2, barra 3, aura 1, aura 2. Ah, isso aí deve ser propriedades de algum deles. Mas foi eu que fiz isso? Clica fora. Clica fora para ver se está. Eu cliquei. Oi. Clica em cancel. Cancel. Cancel? É, ali, no quadradinho que abriu, deve ter lá. Save, Change, Cancel. É porque está... Ah, isso. Beleza? Yes. Ok. O Titus está preso. Não, all players. Não. O Titus não mexe aqui, ó. Não, para mim ele está mexendo. Ah, para mim não. Ok. Ok. Então, joia. Então, vocês acordam de manhã, né? O ligeirinho prepara, assim, um café da manhã. O que tem no café da manhã, vocês? Mingau. Mingau. Mingau e pão, né? Porque a cidade aí é muito trigo, com muito pão. Tem coração, tem coração. Tem uma bebida fermentada. Bebida fermentada em dromel. Tem pão de sal. Tem pão de sal. Pão de sal, tudo assim, derivados. Derivados do trigo, assim, tem muita coisa. Tem. Mas não tem nada de peixe. É. Peixe está em falta. Está em falta. Ele pede desculpas. Mas aí vocês, assim que depois vocês comem o café da manhã e vê na cidade, você vê que está todo mundo na praça e as lojas estão fechadas, né? E você vê que muitos dos moradores fixos da cidade se encaminham. pão até na frente do edifício do conselho. O pão deles é bom, né? Eu vou levar um pedaço junto comigo. É. O pão deles é muito bom. O pão deles é muito bom. Então eu vou levar também. É de muito boa qualidade. Tem muitos séculos que os padeiros desenvolveram a tradição de fazer pão. Então eles estão lá, todo mundo na frente, né? Do edifício do conselho, né? Quase uma procissão. E em frente a essa construção, a burgomestre Anne Hitch, ela está acompanhada de dois homens, né? O chefe da guarda, o Titus Gaetti e... Isso. E é o Pansila. Está lá o Pansila também. E vocês veem também, tem um outro cidadão junto aí com ela. que, deixa eu ver aqui, tem um outro cidadão e ele veste, veste, assim, umas roupas, né? Umas roupas... Espalhafatosas. Espalhafatosas. É. Boa. Antônimos Levinas. Antônimos Levinas. Dá uma pecheirada na cara aí, ó. Ele está do lado lá da Anne Hitch, da prefeita, né? Deixa eu botar ele do lado aqui. Antônimos. Antônimos. Antônimos Levinas. Antônimos Levinas. Antônimos Levinas. E, é, 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 e você vê que o pessoal está assim, meu Deus, a praga, a praga, todo mundo está comentando. Então parece que o Ligerinho saiu pela cidade, espalhou aí, espalhou para todo mundo, ao contrário, então o pessoal está meio desesperado, você vê que tem gente já está botando coisa assim, é, é, as... Os pertences nas carroças. Os pertences em carroças, já querendo cascar fora da cidade. Já tem um trânsito pesado na saída da cidade. Exatamente. E vocês veem também, no meio da multidão, vocês veem um cara muito estranho, assim, meio exótico. Um senhor, assim, de cabelos longos e, é, ele tem um chapéuzinho, assim, meio de coco, assim, roxo, né, cabelos longos, uma barba grandona, uma calça, assim, listrada, uma calça listrada e um jalequinho, né, e ele tem uma, uma bengalinha que ele usa pra caminhar, né, que é esse cara aqui, ó. Nossa, esse é ano de 70. Nossa Senhora, ele tem uma barba rosa. Ele, assim, né, e ele está, assim, só, confiando a barba e olhando, você vê que o olho dele tem uma coisa meio de louco, assim, ou meio de brilhante, ninguém sabe. Nossa. Ele está, assim, observando a situação. Ele é bem peculiar. É bem excêntrico. Isso. Bem excêntrico. E aí, a... Depois, né, é... E vocês escutam rumores ao seu redor de que... Sobre uma infestação que anda matando o gado dos camponeses, que vivem ao entorno da vila, né, para os camponeses. Não tem peixe, ninguém pode... Isso, exatamente. Então, não tem carne na cidade, o povo não come carne, vegano. Não, isso já tem algumas semanas, tem algumas semanas. Mas a mortandade dos peixes até o negócio do gado. Uhum. E parece que... Você vê que a Condanesa Macra falou que tem alguns... Um mês atrás aconteceu aquele negócio todo, o pai dela sumiu, o irmão dela endoidou e tudo. Então, parece que tem alguma coisa relacionada. É, algum mistério grande tem aí, porque tem muita coisa. Muita tragédia acontecendo ao mesmo tempo. Então, depois de uma grande parte da cidade estar diante do... Até um edifício. É uma casa, assim, de dois andares, assim, bem... É, grande, pro padrão medieval, né. Uma casa de prefeita. Casa de prefeita, exatamente. Ah, inclusive, eu acho que a casa tem aqui, ó. Ótimo. Tem a ilustração dela aqui, ó. Uma casa bem assuntuosa. Ups. É... Não adianta nada se eu não levar vocês pra lá. Ok? Opa! Aqui, ó. Tem essa casa grande aqui, ó. Acho que é essa aqui. Peraí que... Ah, tá. Ah, tá. Não sei não. Ela tem uma presa por esse Titus. Toda vez que... Toda vez que o Titus tá do lado dela. Foi pra casa dela, tá lá ele. É. Isso aqui é uma torre, né. Provavelmente é a torre do mago, né. Só pra vocês terem uma visão. Aqui é a casa do ferreiro. E... É... Essa aqui... Não, essa aqui é a maior, não é? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é o templo. Esse aqui é o templo. Ah, tá. É o templo de chube. Essa casa aqui grandona. Essa aqui, ó. Ah, tá. Essa casa aqui grandona. Tá? Ok. Essa aí é a casa dela. Estamos na frente. Beleza. Essa casa de casa. Essa outra aqui, ela tem casa de taverna. Ela tem um monte de mantimentos. Vila de Maral. Ok. Então, voltando lá. Você já tá de volta? Yes. Yes. Beleza. Então, aqui, na vilinha, né, é... Aí vocês veem que a burba mestra, a Anni Hitch, ela chega e faz um discurso. Cidadãos e cidadãos de Maral, ao meu lado estão o chefe da nossa guarda local. Titus Gaet, que todos vocês já conhecem. E ao meu outro lado, o cidadão Antônio nos Levinas, que trouxe uma notícia importante das fazendas em torno de nossa moderna, modesta comunidade. Um avião passando? Um avião passando. Tem. É que a gente mora perto do hospital e tem um helicóptero de resgate. Nossa, uau! Ué, mas é helicóptero. Não, eu não sei se foi o helicóptero ou se foi o avião que passou. Não, foi o helicóptero mesmo. Helicóptero? Aí lá, aí lá, dá uma espécie, tá um monte de núcleo, tá assim, um trovão, assim, que só fica meio com medo, assim. Caramba! Não, 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 cidadãos, não se, não se, não se, não se, não fiquem com medo, não se apavorem. Mas, o cidadão Antônio nos Levinas, que tá aqui do lado, ele trouxe pra nós uma notícia preocupante das fazendas em torno da nossa modesta comunidade. Uma praga estranha está matando o gado dos nossos camponeses. Eu, o mestre Pancila, me trouxe que um, que nós, essa praga, não só mata como alguns dos mortos voltam, como monstros. E o Pancila disse que um deles atacou os seus ilustres hóspedes. Estes, estes senhores aqui, por favor, vocês poderiam falar o que aconteceu para o público? Claro, claro, pois não. É verdade, nós confirmamos tudo o que ela disse. Nós fomos atacados durante a noite, e o nosso sagrado descanso, por uma coisa grotesca. E foi terrível, diz o Pancila, né? E foi terrível. O nosso caro carcomildo. Perdemos o carcomildo. Aí o povo, ah, não, o carcomildo, aquele ermitão, ah, o queijo de cabra dele é tão bom, ah, que lindo. Acalme-se, acalme-se, diz a Anirite. Acalme-se. Primeiro vamos deixar Antônimos, Antônimos, é Antônimos. Antônimos explicar a todos o ocorrido. Aí o Antônimos, né, ele chega, ele se aproxima, assim, da frente, né, do... Eles fizeram uma espécie de um palanquezinho, na frente do palanque, né, e ele fala, assim, com a voz trêmula e preocupada. Olha, eles se foram, morreram todos, eles deixaram de comer há uma semana, os pequenos, meus pequenos novidos, ele é fazendeiro e criador de gado, né? O pessoal comenta, nossa, o Antônimos, o maior criador de gado daqui. Eles se foram, morreram todos, eles deixaram de comer há uma semana. Os pequenos novidos deixaram de mamar em suas mães. E os maiores ajoelharam-se nas pastagens e passaram a ficar ignorantes à relva fresca. Depois de abatidos pela fome, tornaram-se violentos, ariscos, e atacaram-nos com a raiva e olhos rubros como sangue, para em seguida caírem mortos, não por nossas mãos, mas simplesmente caíram, e com manchas negras se espalhando em seu corpo. E aí, e ele desaba em lágrimas e fala, e alguns deles levantaram depois, não, eu tive que matá-los. E depois de matá-los, eles se desfizeram em vermes e se esconderam pela terra. Foi exatamente o que aconteceu com o Carcomilho. Aí fica todo mundo mais desesperado ainda. Aí a Anni Hitch, a burgomestra, ela dá as seguintes ordens, né? Bem, todos ouviram o nosso cidadão Antônimos. Encarrego o capitão Titus de visitar as fazendas, junto com alguns homens de sua guarda, e queimar todo o gado morto para evitar que essa praga se espalhe. Também busco voluntários com conhecimentos que possam ajudar a descobrir a causa deste mal em nossa cidade. Quem desejar ajudar, quem de vocês desejar ajudar, será recompensado. Pode vir falar comigo logo a seguir. Os outros podem retornar aos seus alfazeres, mas por favor, não deixem a cidade. Deem-nos pelo menos sete dias para descobrimos a solução deste problema. A gente vai conseguir descobrir. Como os aventureiros profissionais. É. Vocês vão falar com eles, vocês vão esperar, o povo está se dispersando, vocês vão se aproximar dela, assim? Então, só uma coisa, a gente não tinha feito um negócio com a princesa nesta? Mas quem sabe eu seja a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa, é. Pode ter a ver. Vocês se aproximam da burgomestra? Da burgomestra? Sim. Então, beleza. Vocês chegam perto da burgomestra, né? Sim, o Pancila apresenta vocês. Bem, esses são os meus hóspedes que foram atacados. Ela chega, sim, eu vi que vocês chegaram aqui. Inclusive, eu tive notícias de Madre Dorita, que vocês também ajudaram os anões, né? Conseguiram salvar um dos anões. É, a gente... Do ataque, desses ataques misteriosos. Já é a terceira vez que esses cultistas atacam nessa região. Eu queria, em nome da Vila de Maral, agradecer vocês a terem... Pelo relato da pingolina que vocês executaram, alguns desses cultistas, mas que tem um outro que sumiu. Parece, né? O líder deles ainda está foragido, mas é por qualquer... Pois é, não sei de onde que surgiu, desde que nós tiramos esse monolito, desde que nós não. Desde que aquele maldito, desgraçado, daquele mago... Ali! Aí você vê que o abril de chapéu, oxo, ele está saindo de fininho, indo para lá, para a torre dele. Eu vejo aquele desgraçado, tirou esse monolito negro, só dá desgraça nessa cidade. O Borb é o mago da cidade. Mas você vê que ele correu e entrou dentro da... Ele fingiu que não era com ele e entrou dentro da torre dele. Certo. Mas como vocês... Qual é o ar de sua graça? Como vocês se chamam? Ah, me chamo Valon Varjo. Valon Varjo. Estou acompanhado aqui por nossa querida Elsa Bjorklund. Yes. E Muruska Isdater. Sim, mas vocês são forasteiros, vocês não são da ilha de Arcanária, né? Não. Viemos de um lugar muito mais longe, que talvez vocês nem sequer tenham ouvido falar. É, nós viemos das Terras da Sombra. A ilha da Sombra? É. Da Ilha da Sombra. Ilha da Sombra. É, porque a ilha tem muita terra lá e eu chamo de terra. Ilha da Sombra. Yes. Já ouvimos falar algumas coisas dessa... Que existe realmente uma ilha dos antigos. Parece que os antigos habitantes daqui, da ilha de Arcanária, depois que eles saíram, parece que uns migraram para a Ilha da Sombra. Lá, lá é o negócio é barra pesada lá mesmo. Não é possível. Então vocês têm conhecimento sobre essas coisas sombrias? Sim. É, mas nós não temos conhecimento, nós temos é costume. Temos é costume. É familiar, digamos que seja familiar para a gente. Bem, se vocês se interessarem... Essas coisas sombrias eu faço assim. Ela olha você assim meio desconfiada, né? Nós é. Bem, se vocês prometerem uma coleta de informações, alguma forma da gente poder sanar, acabar com essa praga, saber de onde que está vindo essa praga, o que é que está contaminado em nossa vila, se vocês puderem nos ajudar, eu posso oferecer 50 peças de ouro como recompensa? Eu faço assim. Bem, então vamos dizer umas 100 peças de ouro. Eu faço assim. Eu vou dar uma cutucada nele. Você está vendo que o povo aqui está todo pobre? Ainda não está colher, não. O povo tem nem conhecimento. 200 peças de ouro é o máximo que eu posso fazer. É, tá. Por informações, tudo bem. Por informações. Informar. Caso vocês consigam acabar com essa praga, que eu acho que é muito difícil, que eu não sei, mas pelo menos se a gente souber o que está contaminando, mas se vocês conseguirem encontrar alguma solução para essa praga, que aquele mago desgraçado ali do bordo, não está tentando fazer e não consegue. O Bob está investigando também essa praga. Inclusive, eu falei pra ele não mexer com isso, mas parece que ele oferece recompensa se alguém levar algum cadáver de algum dos infectados para ele, para ele poder estudar. mas eu, se vocês conseguirem, eu consigo oferecer até umas 300 peças de ouro, se vocês conseguirem resolver esse problema da praga. Então, eu acho que nós temos um acordo. Temos um contrato. Toca aqui. Pode fechar. Fechou. Fechou. Então, ela toca, né, o Titus Gaito fica meio assim, meio desconfiado, vira pra ela e fala assim, mas, Bugomessa, você não confia na minha capacidade? Não, senhor Tito, não. Eu confio, sim. Mas quanto mais pessoas puderem pesquisar, melhor. Melhor para o povo da cidade. Então, ele sai meio assim, chateado, sai lá encontrando com os soldados dele. E aí, agora, vocês têm que decidir como é que vocês vão, o que vocês vão fazer, como é que vocês vão investigar, né, vocês já conhecem vários personagens na cidade, né, Dorita, tem a Maristela, que tá lá, sei lá onde é que ela tá, né, mas tem a Maristela, o Borba, vocês já viram, ela identificou, ele foi lá pra torre, né, e tem o Ligeirinho e os Hefferns lá no pier, né, e tem o pessoal lá da fazenda. O Titus foi pras fazendas, né? Ele iria verificar as fazendas. Isso, o Titus foi lá pras fazendas. Acho que a gente devia interpelar esse Borba primeiro, pra ver como foi que ele achou esse negócio, o porquê que ele foi achar, porquê que ele resolveu tirar, e se ele viu alguma coisa esquisita, e a partir daí a gente começar a investigar. Inclusive, eu acho que a gente pode até trocar esses verminzinhos aqui, que ele deve tá querendo por informação. Hum, interessante. Ah, então vocês vão lá no Borba? No Borba. No Borba Gato. Beleza, vocês batem lá na porta, lá do Borba, né, e aí nada. Vou experimentar a tranca, tá trancada? Hã? Tá trancada? Vou experimentar o trinco. Você experimenta o trinco assim, tá trancado. Tá trancado, não abre nem a pau. E a torre é alta, assim, então vocês não sabem se ele tá escutando, né? É. Quer fazer as honras de abrir a porta, Val? Eu vou tentar um outro artifício. Eu vou chegar perto da porta e vou tentar insultar ele. Ah, deixa pra lá esse maguinho de meia tigela? Ele não teria nada de interessante pra falar mesmo? Aí vocês escutam lá de cima. O quê? Quem chamou de mago meia tigela? Ele aparece na porta. Ele passa pro lado, assim. E olha assim pra baixo, assim. Vou transformar você num sapo. Vai embora. Não quero que me atrapalhe. Eu tenho muito o que fazer. Aí, pum, ele fecha a janela. Falou, bom, já sabemos que ele tá aí. Agora só temos que entrar. Aí eu faço assim. Deixa comigo. Eu vou... Vou arrombar a porta. Arrombar a porta? Vou. Pra ele ficar esperto. Beleza. Não deve ser muito interessante. Arrombar a porta do mago, né? Mas tudo bem. Não deve ser muito saudável. Então rola aí, rola aí. Aqui, arrombar. Você vai querer primeiro arrombar ou primeiro ver se a armadilha? É. Verdade. Vou investigar as armadilhas primeiro. 45% eu tenho. Tá, então rola. Beleza, consegui. Beleza. Você olha assim e não tem armadilha. Não tem armadilha nenhuma. É só uma tranca normal. Parece só uma tranca normal. Realmente esse mago tá me decepcionando. Bom, talvez ele nem precise colocar nada. As pessoas devem achar ele tão maluco. O crime importa o mais. Aí, vou usar a armadilha aqui. Ok. Consegui também. Conseguiu? Consegui. Beleza. Você arromba a porta. Na hora que você abre, dá um brilho assim, ó. Um brilho prateado. Pá! Ah, meu Deus. E aí, vocês olham pro lado assim e tem um sapo no chão. Com umas sombras escorrendo dele. Fala! 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 Não tá normal, mas é um sapo. Aham. Ele fala? Ele fala, ele fala. Eu vou... Ele fala e cada fala... Eu nem percebi isso. Eu nem percebi. Eu falo assim, pronto, arrombei. Vamos entrar. Aí, eu vou pulando pra dentro. Beleza. Eu vou olhar pra Elza, assim. A volta tá aberta. Se você não contar, eu não conto. Aí, de repente, o Valon vê uma placa de metal, assim, refletindo a imagem dele. Exatamente. Aí, você tá subindo, assim. Tem umas... Uns castiçais, assim, né? Em cima de umas mesas e tal. Tem um espelho do lado, perto da escada. E você vê, assim, e aí você vê, sei lá. Ah! Meu Deus, o que esse maldito fez com o meu belo corpinho? Beleza. Você tá, assim. É você, todo cheio de sombra, mas é um sapinho. Aham. Tá? Né? Aí... E agora? Vocês vão subir as escadas? Ou não? Sim, vamos, vamos atrás dele. Não se preocupe, Valon. Nós vamos fazer com que ele... Perusca, dentro dá um beijo nele. Vamos ver se ele volta ao normal. Ele vai pagar por isso. Não, ela vai me congelar com esses lados de gelado dela. Você vai pegar ele na mão, assim, levando ele na mão? Levando ele, assim. Senão, ele vai levar a eternidade. Eu vou ficar espraguejando, assim, fazendo assim, ó. Ah, esse maldito, eu vou pegar ele. Não se preocupe, a gente vai fazer ele te transformar de volta, por bem ou por mal. Beleza. Aí vocês chegam lá na torre do Boba. Vou botar aqui, ó. Torre do Boba. Nossa, que abató chique. Pois é. Ok. E aí, tem que levar vocês pra lá, né? É. 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 A gente tá lá na vila. E aí... É. Oh. Oh. Terrívelzão. Creepy. Ah. Vou botar um Silent Hill. Você é Silent Hill. Oh. Acho que é pior ainda. Cadê o da Erika? Como assim? Ah, ninguém veio. A gente não tá aqui. Só tá o Boba. Só tá o Boba. Ah, tá. Tá. Ah. Tá. Peguei aqui. Beleza. Copy. Beleza. É. É. Torre. Yes. Tower. The tower. Magic tower. Yes. Of Borba. Yes. Borba's magic tower. Chegou a galera aqui. Chegamos aí, seu Borba. Então, Jóia. Então, Jóia, vocês entram lá na torre do Borba, né? E vocês veem que é uma torre, tem um laboratório, bem de mago, com vários utensílios, várias coisas, vários frascos borbulhando, líquidos borbulhando. Pra cima e pra baixo. Muita coisa em andamento, né? Muita coisa em andamento, várias velhas experimentando fazer. E aí, quer dizer, né? Vocês chegam, a porta tá aberta, vocês vão entrando, ele olha assim. Ah, então foram vocês que abriram a minha porta. Vamos. Onde é que está o sapo? Ah, tá aqui, seu desgraçado. Olha, seu Mago, não foi, seu Borba, não foi uma ideia boa, você é muito inteligente pra transformar nosso amigo em sapo, não, hein? Porque agora, a Elza, ela tá muito irritada. Mas quem mandou ele arrombar a minha porta? Eu não gosto de intrusos. Você que não sabe conversar, seu Mago. Então, o senhor podia ter aberto a porta pra gente conversar, simplesmente. Agora, a Elza tá irritada e quando ela tá irritada, ela começa a quebrar tudo em volta. Eu vou pegar ele pela gola e pôr dentro da parede, assim, vou levantar ele na parede. Você pega pela gola e pôr pra parede? Não, 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 calma, calma, calma. Calma nada, acaba com ele. Não, 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 não. Pronto, cravatinga. Aí ele volta normal. O Val, o Val volta normal. Pronto, 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 pronto. Isso aí era rapidinho, isso ia passar rapidinho. É porque eu tenho muito problema com os pivetes aqui na rua, aqui na Vila de Marau. Eles sempre invadem aqui, então eu botei esse pequeno encantamento ali na porta. Muito bem. Mas vocês, o que vocês queriam falar comigo? Queriam. Sobre o quê? Não é a prefeita que veio encher o saco, não? Não, a gente quer fazer umas perguntas pra vocês. Vocês não estão aqui também pra me espancar porque todo mundo acha que fui eu que causei a praga dessa vila. Você acha que não foi você? Não. Claro que não. Por quê? Claro que não. Eu sou o homem das ciências. Conta pra gente a história dessa sua descoberta aí. É, a gente quer saber tudo. Pode não ter sido você, mas foi a partir daí que o negócio desandou. É. Bem, eu... Nós estamos aqui pra te ajudar a esclarecer isso tudo. Bem, tudo começou há alguns meses atrás, onde eu encontrei, eu investigando, aqui tem várias ruínas dos povos, do povo antigo que vivia nessas, nessa região. Esse povo parece que era um povo que vivia tanto dentro da água quanto fora. E eu investigando uma dessas ruínas, que tem aqui, toda nessa área, é cheia dessas ruínas espalhadas pelas montanhas, Eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei uma, vamos dizer assim, eu encontrei algumas páginas de um livro, né, e que contém algumas palavras vagas sobre os deuses antigos e sobre o Pernes que voltarão à Terra e que caminharão. Mas eu comecei a investigar e tinha vários desenhos de um monolito nessas páginas, né, inclusive eu tenho essas páginas aqui, estão aqui comigo. Vários desenhos de um monolito e desenhos de uma estátua estranha, de um deus estranho, assim, que está sentado, tem alguns tentáculos saindo do rosto. E sobre esse desenho desse monolito, e o desenho indicando que esse monolito estava na área, perto, assim, numa das áreas ao norte do lago Dagon. Estava lá indicado, que o monolito estava lá, só que, de acordo com o livro, nesse local, o monolito vivia na superfície. Estava na superfície, ele tinha, parece que era parte de um tempo que existia nessa área. Mas eu fui lá na área e não encontrei nada. Porém, o Ligeirinho, que é um Heffling, que trabalha lá, né, nos pescadores Heffling, eu ofereci uma peça de ouro para ele, para ele dar uma mergulhada, ele mergulhou ali nesse local, ficar ao norte, lá do lago Dagon, e viu que tinha um monolito lá, e estava raso. Então aí, eu querendo investigar, tudo em nome da ciência, a gente tirou esse monolito, levantamos esse monolito, e nesse monolito tinha vários escritos diferentes, assim, parecidos com um dessas páginas, que eu achei. E aí, ele mostra para vocês uma página, né, que parece parecer de um pergaminho, né, mas que lembra mais a fina pele de origem animal, ou de origem humana, e que está praticamente arruinada por conta da sua idade ancestral. Nesse pergaminho tem o desenho do monolito? Esse pergaminho tem o desenho do monolito, são várias páginas, assim. Parece com o monolito lá, que o cultista... É idêntico. É idêntico? É idêntico. Idêntico àquele monolito que apareceu e desapareceu, e idêntico ao monolito, quando vocês chegarem na cidade, vocês viram, eu cheguei a descrever, no lado do Lago Dagon, tinha um outro monolito preto, ou não? Sim. De um monolito preto, que tem algumas marcas nele, desenhadas nele. E as letras desses pergaminhos parecem cuidadosamente pinceladas, em um vermelho escuro, parece com sangue coagulado. Aí o Borba, ele pega e traduz o que pode ser lido na página. Então ele lê o seguinte. As cavernas mais inferiores não são para a compreensão dos olhos que veem, pois suas maravilhas são estranhas e terríveis. Amaldiçoado o chão onde pensamentos mortos vivem em novos e estranhos corpos, e malignamente que é mantida por nenhuma cabeça. Há um velho rumor que a alma dos levados pelo demônio não se precipita dos restos de sua carne, mas engorda e instrui o próprio verme que o mastiga. Até que da decomposição surge uma vida horrenda. Grandes buracos são cavados secretamente por onde os poros da terra deveriam bastar. E coisas que deveriam rastejar aprendem a nadar. Então aí, depois que ele fala isso, ele abre... Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ele chega lá, no centro do seu laboratório, ele abre um pequeno baú, e dele ele tira algumas ferramentas pequenas e cortantes, tenazes de serras e pinças. Aí ele vai lá para um outro canto, e antes, ele pega uma máscara de couro, mas antes de pegar essa máscara de couro, ele vira para vocês... Bem, mas vocês são forasteiros, pelo que eu vi, vocês enfrentaram uma dessas criaturas. Sim. Que gera na praga. Nem todos os que são contaminados com a praga viram isso, mas por algum motivo, alguns viram. Então, eu penso que eles estão mais em contato com o agente contaminador dessa praga. Mas eu ainda não sei o que pode ser. Então ele pega essa máscara de couro, que é completamente fechada, corifica os redondos de vidro para os olhos, e um grande bico, com o nariz na boca, que o deixa com o aspecto de pinguim. Aquela máscara de médico medieval. É, play de doctor. Em seguida, ele começa... Em seguida, ele fala assim, agora, vem comigo. Vem comigo. Quando vocês entram na sala a seguir, é uma sala que tem um cheiro horrendo, tem um cheiro de formol horrendo. A Elza tosse um pouco, assim, na hora que entra. E no centro da sala, a sala é toda assim, com placas de metal para todos os lados, tem mancha de sangue no chão, tem uns veios no chão, assim, para poder escorrer sangue. E tem uma mesa de metal, com um monte de material, assim, de fazer dissecação de cadáver, uns canos para todo lado. E no centro da sala, tem uma mesa, assim, enorme, tem um cadáver, né, de um homem, mais ou menos, assim, de uns 60 anos, morto, né? E tem esse... O cadáver está lá, e você vê que a pele está toda cheia dessas manchas pretas, que são meio verminóides, assim, dos lados, né? E, em seguida, ele começa a cortar o corpo pela garganta, descendo pelo tórax até o abdômen. Após disso, ele lança sua pequena faca, uma tigela metálica, e pega uma pequena serra. Olha, se vocês não quiserem olhar, pode olhar para o lado, eu sei que vocês estão acostumados a abrir e desacerar corpos, né? A Elza olha, assim, numa boa, assim. É porque você nunca viu a Elza lutando. Eu só vou me afastar para não respingar sujeira em mim, mas eu vou ficar olhando. Eu comento, assim, nossa, e eu que achava que o pior cheiro que eu tinha experimentado era a bota da Elza depois de um longo dia de marcha. Ah, que é isso? Então, aí ele pega lá, deixa eu botar aqui, ó. Autópsia. Isso, autópsia. Música de autópsia. Música de autópsia. E aí, ele começa a cortar o corpo pela garganta, descendo até o tórax, tendo o tórax até o abdômen. Após isso, ele lança sua pequena faca na tigela metálica, pega a pequena serra, com a qual parte o externo, o falecido, para abrir-lhe o tórax. Nesse momento, ele olha para vocês com evidente inquietação por trás das suas máscaras. Vocês ficam longe, porque eu não sei se essa praga pode pegar em vocês. Ele pede para vocês se afastarem. Não precisa falar de vocês. E, com as mãos nos ossos do peito, abre-os para revelar seu aterrador interior. Ai, meu Deus. Você está doida. Dentro do peito do morto, uma criatura de horrenda aparência tentacular envolve o seu coração com um abraço mortal de suas ventosas. A pele do bizarro ser é escura como o breu, lisa e brilhosa como uma bota de couro lustrada. E a sua pulsação ritmada pode ser sentida como os tambores, aqueles tambores lá do culto do panda. E a criatura parece uma espécie de polvo, que está agarrada no coração. do morto. Aí ele abre assim. Vocês querem examinar? Vocês querem examinar? Pode ir fazendo. Merusca? Por favor. Que bem. Eu vou me aproximar lá, para ver. Na hora que você se aproxima, a criatura mexe e aperta mais o coração do morto. Ela está só apertando ou ela está mordendo também? Não, você só vê o cefalotórax dela, aquela cabeça de polvo, assim, para fora, é toda preta, ela toca com as duas pretas. Cabeça de polvo para fora, não tem olho, não tem nada, e os tentáculos saindo na frente. Certo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tentar, vou lançar um raio de gelo ali, para tentar congelar essa criatura, para ver se ela solta do coração, se ela é resistente ou não. Beleza. Você joga o raio, você joga o raio de fogo nela, e pula em cima da... De mim, não. A verusca. Na insula da verusca. A verusca, você faz assim com as mãos para te proteger, a criatura abre toda, entendeu? E fica com aqueles tentáculos, assim, tentando agarrar o seu braço. Rola para mim uma jogada de proteção com destreza. Jogada de proteção minha... Isso, com destreza. Beleza. Para ver se você consegue ver assim, ai, saia de mim. Aham. Entendeu? A minha é 12. Isso. Boa. Capei. Conseguiu? Você falou, sai de mim, aí rola um D4 para ver em quem que você joga. Se for 1, vai ser na Elza, se for 2, vai ser no Valo. Foi 4. 4. Então, 4, 3 vai ser no Boba. Não, 3 foi no Boba. O 4 foi para o chão. Ela caiu no chão, está lá no chão e ela está assim, tentando fugir para a porta, assim. Se não tentar pisar em cima dela, matar ela... Eu vou jogar uma daga nela, vou deixar ela fincada no chão. Beleza, só rola o ataque e se passar, passou. Beleza. Serra dela é 10. 23. 23, beleza. Deixa eu... Ela dá esse berrão assim... Deixa eu ver se... Ela morre. É... Ela morre, né? E... E aí, na hora que ela morre, o corpo dela vira um monte de vermezinho, assim, sai andando para todo lado, assim. Eu vou gritar para o Boba. Boba, capture esses vermes. O Boba já sai correndo, assim, pega um frasco, assim, e pega um... E aí, três vermes. Os outros escaparam, os outros... Ele fecha, assim, e você vê que é um vermezinho preto, assim, fica bravo pra caramba tentando sair do vidrinho que ele botou ele. Mas que droga, tudo acaba em vermes. Maldição. Que coisa. Mas você viu a criatura? Vocês viram? Vocês viram a criatura? É. A criatura, ela tem um aspecto, assim, de animal aquático. É. Então... Ela parece ser um polvo. Polvos são animais aquáticos, então ela deve ser... E eu acho que ela foi contraída, ela foi contraída como hospedeiro de um pequeno parasita que foi transformando essa criatura nessa coisa, nessa coisa negra. Então será que é disseminado através de água? Eu não sei. É talvez através de... Alimentação. Provavelmente foi alimentação. É. E esse parasita, né, que parece ser meio aquático, assim, parece que ele entrou, né, via oral. nesse... No pobre do... Emergildo, um outro fazendeiro que a gente tinha aqui, oitado. Talvez ele tenha bebido água contaminada ou comido algum peixe contaminado antes dos peixes começarem a morrer. O gado, né? O gado estava contaminado. Mas uma coisa é clara. Bem, é. Ele costumava... Ele é um dos... Não era um dos bons clientes dos réflings pescadores. Ele era um bom cliente dos réflings pescadores. E os réflings? Os réflings não estão tendo esse problema, não? Eles não estão morrendo, não? Os réflings? Até agora, não tive notícia de nenhum réfling contaminado. Não sei, pode ser uma variação. Talvez a raça deles seja imune. É isso, né? Os réflings aqui de Marau, não sei se vocês sabem, é um tipo especial de réfling. Que a gente... Aqui a gente chama de kender. Eles são imunes ao medo. Eles não têm medo. Inclusive, eles são chatos pra caramba por causa disso. Não sei se você conheceu o Ligeirinho. Vencemos. Ele é kender. Ele é kender. Vocês não notaram que ele não ficou assustado? É. Vocês lhe contaram, vocês já me contaram, né? Ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado, só eles não têm medo. Eles não têm medo. Ele é um kender, na verdade. Interessante. Mas uma coisa é clara, tudo isso está interligado com esses monolitos e aquela estatueta lá. Esse monolito que você achou é igual o do cultista lá. Será que esses cultistas não começaram essa praga? Cultistas? Que cultistas? Aí vocês contam pra ele a história? O cultista é toda a história que aconteceu. É. Infelizmente, aqui a nossa vila, aqui o povo é muito bom, mas o problema é que existem vários povos selvagens aqui nessa região, né? Desde que aqui essa nossa vila veio de pedra de Danuíte, foi uma colonização de pedra de Danuíte há mais ou menos uns 10 anos. Mas essa região aqui é muito selvagem. Existem comunidades de um povo meio primitivo mesmo que mora nessa região, nas matas e nas montanhas aqui da região. Mas a gente não entra muito em contato com eles. Porém, nos últimos tempos parece que surgiu uma espécie de culto entre eles. E eles surgem, raptam pessoas e desaparecem. É a questão que eles estão cultuando um monolito igual a esse que você descobriu. Certo. E onde que está esse monolito? Eu preciso analisá-lo. Pode ter alguma coisa a ver com os povos antigos que viviam nessa cidade? Não, esse monolito deles desapareceu junto com o líder deles. Desapareceu? Desapareceu. Por magia? Magia profana. Ele abriu o que parecia ser um portal e foi consumido junto com o monolito. Nossa, mas isso é muito estranho. Bem, eu preciso de mais dessas criaturas para poder fazer uma poção ou alguma coisa que possa ajudar a fazer a cura. mas eu imagino que no caso deste fazendeiro provavelmente tenha sido algo que ele comeu. Provavelmente, né? Que bom que você mencionou sobre essas criaturas. Nós temos aqui uma fronha cheia desses vermes aí. Uma garrafa. Uma garrafa cheia desses vermes que nós podemos deixar aqui com você por uma quantia bem módica. Uma quantia módica? Isso. Ou, não, não. Mas, é... Vamos trocar por outra coisa. Pode ser pelos descritos dele a respeito dos monolitos. Pode ser até poções que você fabrique aqui que possam nos ajudar na nossa jornada. Quem sabe? Uma poção que possa ajudar. Bem, caso vocês tenham que investigar já que esse é um organismo aquático provavelmente vocês vão ter que investigar também de onde que está vindo. Eu tenho uma poção aqui que ajuda a respirar debaixo d'água. Sim, mas nós precisaríamos de pelo menos três. Nós somos um trio. Eu passo para vocês essas três poções desde que vocês me tragam caso vocês descubram alguma coisa sobre esse monolito negro ou caso vocês descubram alguma coisa sobre essa peste vocês me falam eu também preciso de mais corpos de mortos que não tenham retornado de mortos dessa peste de infectados. Eu também posso pagar. Mas eu poderia passar para vocês três desde que vocês digam para bucomestra que eu e o vago boba estão fazendo alguma coisa. Deixa com a gente. Porque a vila está quase me linchando. Não, pode deixar a gente vai transmitir sua mensagem. Muito bem, então. Temos um acordo? Está um acordo fechado. Negócio fechado. Está parecendo capeta que estão fazendo e aí? E agora? Bom, vocês estão na torre saíram da torre estão lá no centro da cidade o dia está rolando vamos conversar com outras pessoas o que vocês acham de ir lá falar com a moça que está cuidando dos enfermos? A Maristela? A Bebu? Ou ir logo olhar o lago? É, eu tinha pensado no lago na rocheza? Eu acho quanto mais informação a gente coletar aqui que a gente está perto melhor mais a gente vai poder reagir quando a gente estiver no campo. É. E lá perguntar se apareceram mais enfermos com essas... se ela tem alguma informação se ela sabe de onde estão vindo qual que é a triagem que ela está fazendo de onde estão vindo os enfermos Vamos lá, Nela, então. Então vamos. No templo? Isso. Templo. Então vocês chegam lá no templo de Chubi e agora tem bastante tem muito, muito enfermo eles com febre torcendo muito estão lá passando mal vomitando e você vê que a Maristela também está mal assim e tal mas ela não tem marca nenhuma ela encontra vocês e aí, pessoal tudo bem? Tudo bem com vocês? Nossa, já está alta Eu acho que está nunca bem com vocês Nossa, eu já estou com a ressaca enorme está uma ralação aqui um monte de gente de praga aparecendo aqui Nós temos nós temos que conversar com você em particular Hum Então venha vem comigo vamos ali no confessionário aí vocês entram tudo no confessionário todo dia a Elza por cima de todo mundo Você está recebendo enfermos com manchas pretas com feridas por agora? Sim, muitos vários estão aparecendo Eu tenho que te aconselhar a deixar eles isolados de uma maneira assim discreta sem causar pânico porque esses enfermos eles podem vir a se transformar numa evolução da praga eles podem vir até machucar os outros enfermos ficaram morrendo Sim Nossa Alguém falou disso que falaram isso lá na no comunicado da prefeita mas eu estava dormindo naquela hora eu não pude por parecer Nossa sim eu tenho que falar com Madre Dorita Isso Mas então você quer dizer que alguns morrem e depois voltam? Exatamente Voltam e atacam o que que vai pela frente E pode ser até que eles possam transformar outros que não estejam tão ruins quanto Eles podem disseminar a praga Então faça isso só que nós precisamos de algumas informações O que você quer que eu possa que eu fale? Talvez seja melhor falar com a Madre Dorita mas Dronita Tudo bem Se você não conseguir responder as nossas perguntas nós iremos até ela mas é muito simples A gente quer saber se você tem um panorama de onde está vindo a maior parte dos enfermos Qual que é a região de onde eles têm Principalmente esses que estão com essas marcas Você sabe? Bem Esses os primeiros que estão chegando é da região dos fazendeiros das fazendas Eles estão vindo de lá Aqui na cidade os enfermos daqui da cidade não estão apresentando essas manchas? Ainda não Ainda não Mas alguns alguns já apresentaram apresentaram alguma dessas manchas Mas ainda não É mais o pessoal das cidades Eu acho que vocês olhem esse pessoal que está apresentando as manchas porque parece que as manchas é certeza que está contaminado Isso Então E eu queria saber outra coisa Você tem tido algum resultado no tratamento deles? Bem A gente está Estou cuidando a Madre Dorita e as outras noviças A gente está fazendo usando alguns unguentos algumas coisas Mas a única coisa que parece é a água sacramentada de manchu A gente tem água benta aqui e dá para eles beber parece que arrefece um pouco da praga Diminui os sintomas eles melhoram mas eles saírem quando eles saem do templo eles pioram Entendi Então vamos fazer o seguinte como nós te dissemos isole esses enfermos que estão com os sintomas da praga e nós vamos carregar os nossos cantios aqui com essa água água benta e nós iremos sair para investigar O que você puder me fazer para retardar o avanço dessa praga vai ser maravilhoso Isso E não se deixe contaminar por favor Você é muito importante se manter saudável para cuidar dos outros Mas aí vocês estão quando vocês estão saindo do templo depois vocês conversarem vocês veem que a Maristela chega correndo Maristela Canecão chega correndo Esperem esperem amigos esperem esperem Verushka Elza Valon é isso mesmo né É Esperem Esperem A Madre Dorita me pediu para acompanhar vocês Ela pediu para acompanhar vocês nessa investigação que ela também se interessa também quer saber de onde o que está criando causando essa praga Mas você não vai fazer falta aqui para cuidar dos enfermos? Não tem várias outras outras noviças e ela disse que eu vou ser melhor andando com vocês talvez seja porque eu não sou assim não sei se eu devia falar mas eu não sou assim uma das melhores noviças daqui Talvez andar um pouco seja bom para você passar o efeito do álcool Ontem eu deixei dois doentes cair da cama porque eu cheguei e eles estavam pedindo ajuda e eu acabei derrubando eles da cama depois que eu cheguei lá da taverna e tal mas aí ela me pediu para ajudar vocês então o que vocês puderem o que vocês precisarem eu estou aí para ajudar vocês e para descobrir essa a causa dessa praga vai ser útil não vai ser toda ajuda é bem-vindo a new adventure joins the team entrou na ordem de turno na hora que vocês entram sigam assim na vila de Maral né deixa eu tirar isso aqui vê se vocês estão controlando os personagens não estou vendo sim calma sim sim aqui eu estou mexendo ótimo nós voltamos aqui para a vila tá certo tá certo beleza tem que ser confirmado isso e está com a Maristela Canecão Maristela Canecão está lá com vocês e está acontecendo uma balbúrdia na cidade vocês veem que na vila tem quando vocês chegaram na vila pela primeira vez vocês viram que tinha uma caravana de ciganos na vila um acampamento cigano eles estavam na dele assim e aí vocês quando estão andando na cidade vocês chegam na praça do mercado de cidade você vê aquele grupo de ciganos que você que anteriormente que vocês chegaram na cidade vocês viram no acampamento agora vocês veem que eles estão de passagem eles estão lá eles eles estão lá agindo né então tem as mulheres vestidas de cigano lendo a sorte né dos outros reclamando poesias e tal tocando violão assim tudo por algumas poucas moedas mesmo até mesmo para animar o pessoal que está todo mundo muito triste assim muito preocupado com essa praga e tudo né só que você vê que alguns estão fazendo isso mas os outros ciganos eles estão se preparando para sair de Marau eles estão juntando as coisas assim você vê que as várias carroças deles já estão completamente cheias né essas carroças tem pinturas estilizadas de figuras felinas né e eles tem aparência humana assim ou várias raças não então aparece humana é humano é cigano humano certo e vocês veem que eles estão colocando as coisas estão enchendo as carroças e de repente do outro lado da rua vem uma turba não não devolva os seus ladrões vocês não vão fugir da cidade vai chegando vai se aproximando né e você vê que a multidão tem várias crianças que choram agarradas a seus pais e os pais delas ficam com dedos em riste desafiando não vocês não podem sair daqui ameaçando e os ciganos começam a ficar meio com receio né meio assim com medo né e você vê que o teu líder cigano o líder dos ciganos ele fala assim gente por favor nós estamos nós queremos temos que ir embora esse o líder é cigano é o Fábio Bordello o Fábio Bordello é o líder dos ciganos ele tá lá com o pessoal e ele é lindo tá lá com o pessoal ele é lindo como é que é? tá lá não não eu vou olhar tudo e falar mas que mongong é esse? aí você vê que é a discussão ela prossegue né você vê os 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 habitantes da cidade vão chegando perto das das carroças dos ciganos eles começam a gritar não devolva os nossos gatos devolva os nossos gatos se eles roubaram os gatos das nossas crianças gatos? o que tá acontecendo aí? o que tá acontecendo esse negócio? aí um uma senhora lá vira assim não esses ciganos malditos eles roubaram os gatos que as crianças da vila costumam ter como mascotes e os trancaram nas suas carroças eles tão levando os gatos não foi assim? vocês viram eles fazendo isso? sim veja os gatos tão lá os gatos tão lá não você o Fábio Bordello falou assim não vocês não estão entendendo vocês não estão entendendo né e aí eles os os ciganos e a multidão tá discutindo né e vocês querem dar uma olhada nas caixas ver se tem gato mesmo lá vamos perguntar vamos perguntar pra eles que história é essa? explique-se mas afinal de contas os gatos estão aí ou não? aí ele desconfia diz assim não vocês não entendem vocês não entendem então explique-se agora eu vou chegar perto da carroça para ver se eu escuto o miado sim vamos liberta os nossos gatos aí você chega perto da carroça Verújica e você escuta o miadinho você vê que as caixas estão cheias de gatos os gatos estão ali mas por que? pega essa é a pergunta que eu não quero calar espera vamos ver o que ele tem a dizer se ele realmente roubou os gatos ele vai ter que soltar não vamos linchar eles ainda bem aí o Fábio o Fábio fala assim não não esperem 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 assim como nós e as nossas almas reencarnadas nesses pequenos felinos vocês sim os gatos são sagrados para a gente nós não podemos deixar os gatos os gatos dessas aqui nessa cidade essa terra amaldiçoada mais rápido que possível porque esses gatos tem almas reencarnadas neles nós sigamos nós acreditamos que quando morremos nós reencarnamos em gatos e quem ficar nessa cidade irá perder a alma não vai aí você vê que a multidão fica não é a praga essa praga é uma maldição é uma maldição ele fala sim como assim uma maldição a gente sabe que é um problema que está acontecendo mas não tem nada sobre maldição é só uma doença se espalhando ele fala assim é uma maldição e você ele aponta assim para o Valor você que está carregando você que carrega a imagem daquele que trouxe essa praga essa praga devora almas entrega almas para ele foi você você carrega a imagem aí a multidão você como assim como assim vou falar para ele é melhor você abaixar esse dedo ou vai ser a última coisa que você vai apontar com ele a história dos gatos você vai devolver os gatos para esse povo ou não? vou tirar a atenção da população quando falam não não nós não podemos fazer isso esses gatos não não podemos fazer isso com os gatos eles são os únicos não aí um outro cigano vamos embora agora aí a primeira a primeira carruagem começa a caminhar assim começa a caminhar assim aí o povo para não vocês não vão sair daqui é uma crise mesmo que o povo está brigando por causa de gato não vocês não podem levar os gatos das pessoas assim é os gatos são seus se vocês querem salvar os gatos da maldição vocês tem que acabar com a maldição não simplesmente levar os gatos embora e deixar o povo se encerrar com a maldição isso mesmo vocês não entendem essas almas aqui podem morrer amaldiçoadas claro que não mas vocês não entendem esses gatos eles tem que sair daqui vocês não entendem eles tem que sair daqui por quê? eles estão em perigo por quê? a população toda está em perigo temos que evacuar todo mundo tem que comer os gatinhos né? não porque os gatos eu não vamos embora vamos embora aí a população começa a bater assim eu acho que vocês não vão conseguir ir embora não é melhor que vocês façam um acordo beleza Elza o que você faz Elza? eu vou parar a primeira carruagem eu vou ficar na frente e vou fazer alguma coisa para a carruagem parar ou pegar beleza a Elza para a carruagem assim quando ela para a carruagem o moleque entra na carruagem abre uma das caixas e pega oh Félix meu Félix querido meu Félix aí o gato sai dele e o gato fica assim pula pula das costas dele sai correndo no meio da multidão e para na frente de uma velhinha com um monte de verruga no rosto aí a velhinha olha assim você vê que a velhinha olha assim ela está com o olho meio parado vocês veem que ela tem um monte de mancha preta assim no pescoço aí o gato fica assim aí a velha olha assim para o gato assim vai tentar pegar o gato o gato arranha a velha na hora que arranha a velha a praga dela começa a espalhar assim rapidinho é isso que eu não queria que acontecesse diz o Fábio Bordelo a praga dela começa a espalhar ela começa a sacudir assim saiam todos eu vou fazer o seguinte eu não sei se eu consigo não os vermes eles entram no solo né os vermes entram no solo ah eles entram no solo então não dá eu ia tentar fazer um círculo de gelo em volta dela para os vermes não saírem aí o gato mas se eles entram no solo não dá não ela não estoura não ela começa a definhar assim definhar assim acho que dá não dá não para conter os vermes ela quer conter os vermes congela ela com vermes com tudo é congela tudo é vou transformar a veia num iceberg isso num picolé um picolé beleza você toca ela ela vira um picolé e o gato o gato sai correndo no meio do pessoal sai correndo no meio do pessoal o menino está cegando ir e nisso que a multidão começa a correr ficar desesperada os ciganos aproveitam a hora e o pessoal sai com o negócio mas o gato vai passando no meio da multidão e onde o gato arranha o povo para e fica assim encravado entendeu onde o gato arranha parece que o gato é meio antigo assim você tem que recupar no bordelo para ele explicar para você tem que pegar esse gato e aí e aí começa a aparecer onde o gato encosta aparece esses infectados é que pode ter como se revelar para começar eu vou encantar as cordas e vou laçar esse gato para ele não ficar fazendo isso aí a Maristela meu Deus o que está acontecendo minha grande chuva se prepara Maristela beleza não entre em contato com os vermes você quer dar o nome para os infectados sim então dá o nome aí dá o nome Érica dá o nome é o primeiro aí primeiro pode ser homem ou mulher primeiro vai chamar filistrino 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 beleza então vamos lá combate filistrino o segundo chama parfunso parfunso é está alto o volume mas a gente pode regular também lá na não não mas é porque é da Érica é o que fica agora está bom né aqui não está funcionando você não está escutando não música? não é zero eu estou ouvindo eu também está escutando não estou testando latido de cachorro nossa talvez o volume dela lá esteja baixo é aumenta o volume vai na engrenagem lá Érica tem lá Master Music volume level isso às vezes o seu pode estar no mínimo engrenagem é configuração do negócio aqui é isso do 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 roll 20 ah tá aqui é não está no máximo Master Music volume level está no máximo é então só está bugado mas ele não vai sair na gravação é verdade está uma música super emocionante tá eu vou dar uma olhadinha lá ok eu vou dar uma olhadinha ok Agora sim. Está bem suave. Show! O que é? Hello? Estamos tocando? Estou. Sim. Vai. A música aqui está bem baixinha. Está de boa. É? É. Ah. Botafone. Ok. Mente inferior, venha-se mente superior. Vamos lá. É. Aí está a galera lá. Os infectados começam a aparecer assim ó. Uá. Uá. Então o filistrino aqui. Depois vem o outro infectado que é... Ele é... Pafúcio. 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 Uhum. Pafúcio. E o outro. O outro é. A primeira veia do gato lá é a dona Gertrudes. Dona Gertrudes. Um dos infectados vai chamar Filomena. Filomena. Essa aqui é a Filomena. 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 Filó. Dona Filó. Foi infectada. Então filistrino, panfúcio. E tem mais um aqui ó. Miralécio. 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 Tem cara mesmo. Tem cara de Miralécio mesmo. Tem? Essa dona Gertrudes não foi a que virou picolé? É. A dona que virou picolé não está né? Não está. Beleza. O Pagordelo está... Ele está lá perto né. Tentando pegar o gato. E os infectados começam a atacar. Eles começam a morder o povo assim. O povo sai correndo para todos os lados. E a milícia da cidade não está. Porque o Titus foi lá nas fazendas. O Piazinho, dono do gato, está ali perto? Quem? O Piazinho, dono do gato, está ali? O Piazinho? É, o Piazinho. Menino. Menino. Menininho. O Piazinho, dono do gato, está ali? O Piazinho, está ali também. Eu vou falar para ele. Rápido, pode chamar o Mago Borba aqui. Ligeiro, se você quiser o seu gato vivo. Pedi para ele chamar o Borba. Tá, então ele saiu correndo, ele saiu correndo para a torre do Borba, para chamar o Borba lá. O Pia. Pia. Isso é do Sul? É. Ah, legal. Menino, menino é Pia. É criança, né? Piazinho. 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 Tem uma menina que chama menino, criança é menino, né? É. Uma vez a gente escutou, quem que falou para a gente? Viraldo. Viraldo falou que criança, não importava o sexo, era menino. Aí se fosse falar menina, falava assim, não, os meninos lá de casa é tudo mulher. É. Viraldo é mineiro, né? É. Não, os meninos lá de casa é tudo mulher. Menino é criança. É filho, né? Filho. Os filhos, ó. A dona Gertrudes, vou botar aqui ó, a dona Gertrudes, ela tá congelada, né? Então aí eu boto aqui ó, o gelinho dela aqui. Né? Pronto. Ela tá congelada. Tá. Tá. Então nós temos quatro, quatro do Lika. Ok. Isso. Joia. Então vamos rolar a iniciativa? Sim! É, nós, em Nitro, nós não estamos, os players não estão na lista de turno ali. É, e o Panfus tá atuais. Ah, dá. Os três não estão. Nem a, nem o, nem o, nem a, nem a... Deixa eu tirar aqui. Eu tirei 19. A Maristela Canecão, Verusca, Valo e Elza. Elza, 19. Beleza. Verusca, 10. 10. Eu consigo colocar aqui o meu. Valo, 10. Valo, 10. Valo, 10 também. Mas se você vai na frente, você tem mais destreza que eu. Hum. Ok, eu vou rolar uma iniciativa pra... Uma geral. Uma geral. É, uma geral. Rola baixo, hein? Por favor. Dois! Então, nem vou colocar, porque a 2 é a última. Valo, não é quanto? 10? 10. 10. Ok. Então, vamos organizar isso aqui. Tem que enrolar. Descendem. Ah, tem que enrolar da Maristela. Alguém enrolou aí? Ah, Maristela. Maristela Canecão. Maristela Canecão. Maristela Canecão. É da Erika mais 8 do T.R. Qual que eu vou usar o ataque seu? O meu, pro corpo a corpo, acho que é mais 3. Mais 3. Que eu estou batendo. Tá. Então, ela vai ficar com mais 5 no ataque corpo a corpo dela. Ela usa massa. Ah, não. Ah, já botei aqui. Que bom. 1D8 mais 6. Dano de espada. Afasta mortos vivos. Bebe muito. 8 magias de cura e ferimentos duráveis. 2D8 mais 6 por dia. É o Yes. E o ataque dela é mais 5. Tá. Então, é só clicar nela que aparece o mais 5 dela ali. E fica o mais 5 no D20, que aí sempre fica mais. Então, vamos lá. É... Rola... 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 Rola o C... Então, Tietchan. Rola o D20 mais 5. Beleza. O ataque dela? É a iniciativa dela, né? A iniciativa dela. Pode deixar. Rola o R... 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 Beleza. Maristela Canecão. R... 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 vai controlar ela dessa vez? Eu posso rolar pra ela, se quiser. Isso. Então ela fala assim, quem que ela vai... Quem que você quer que ela ataque? Ela vai atacar o que estiver mais próximo. Ela é ligeira, ela vai chegar já atacando primeiro. Ah, Filistrino, me desculpe, Filistrino. Eu não vou comer muito pão de queijo na sua casa, me desculpe por isso. Aí ela ataca a massa na cabeça dele. Vai lá, rola o dano. Eles têm 10 de PV. Deu 13 o ataque dela. Não, pegou. Nossa, é 14. Não, pegou. Ela tá com dó. Ela tá muito encharcada. Ele esquivou, ele esquivou, ele esquivou, ele esquivou. Ele esquivou. Então vamos lá. Elsa. Elsa Bjarke Londres. Vai matar em cada ataque, quer ver? É, eu vou no Filistrino primeiro. Tem dois ataques, né? Yes. Ixi, perdeu o primeiro. Nossa. Como é que ele fez, viu? Flambo, flambo. Flambo, flambo. 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 Quando ali no chat aparecer vermelho, o número é flambo. Quando aparecer verde, é crítico positivo. Flambo, flambo. Flambo. Aí, a Elsa, tá onde? Tá aqui, né? Tá atacando o pantufo. Filistrino, Filistrino. Filistrino. Você atacou o Filistrino, e o Filistrino mordeu o seu braço. Ai, ai, ai. Fiquei doente. Peguei da peste. Deixa eu só rolar o dano. Seis de dano. Que ótimo. That's nice. E é o seguinte, não, é seis de dano e rola uma jogada de proteção de Constituição. Vai rolar o D20, somar o bonde de Constituição. Ah, passou. Passou. Ah. Yes. Passou. Beleza. Então, você não ficou contaminada com a peste. Uf. Com a peste negra. Yes. Verústica. Eu mesmo. Eu vou mandar um... Já que o Filistrino tá aí muito mordedão, mordidu, mordidão. Eu vou atacar ele pra ele não morder mais a Elton. Ah, o Filistrino é um ninja. Vou mandar uma estaca de gelo nas ideias. Beleza. Manda braço. Cadê lá? Magia, magia, magia. Cadê? Aqui. Ah, não tá. Uma estaca de gelo. Prum. Ó. Ó, tá verdinho. É, um dado foi cheio. Então, dei 11 de dano nele. Matou. Oh, yes. Bye, bye, Filistrino. Hum, você vai aprender a morder agora. Pode cortar. Como é que você vai morder isso aí? Belly up. Belly up. Belly up. Ah, yes. Agora, soy Joe. Bora, mapa. É, o Filistrino morreu. Então, eu vou atacar aqui o Miralessio. Manda braço. Está planteando a Elza e não pode acontecer isso. É. Mas vai. Eu vou atirar com o arco. Beleza. Oh, oh, oh. Arco, carcará dragão. É. Lá vai. Você está usando o carcará zombie killer? Ah, é. A gente fez um carcará zombie killer. Ah, é? Aham. Ficou bem legal. É. Vou mandar a foto depois. Nove. Uh, quase matei. Cara, é muito legal ver o 3D. Está certo que a programação do dado, ele vai jogar o resultado aleatório. Mas quando você vê o dado rolando, ele foi no 8 e voltou para o 5. Tem hora que o dado fica aqui, nada aqui. Mas é só animação, né? Porque a programação do dado, ele não vai dar um resultado. É. Mas eu fiz o 3D, muito bom. Eu vi o dado ir para o 8 e voltar para o 5. Beleza. Agora é a Filomena. Oh, yes. Filomena, olha que bonitinha, Filomena. Cadê ela? Vamos agora aqui, ó. Filomena, é essa aqui, ó. Filomena, vai atacar a dona Gertrudes. Um, dois, três, quatro, cinco com o Fábio Bordello. O Fábio Bordello finalmente conseguiu pegar o gato. Ele pegou o gato. Ah, tá. Então, vamos botar ele aqui. Newton, eu não consigo mexer nele. Ele está escondido, tá? Tá. Tá, deixa eu mexer. Pronto. Pronto. Pode mandar abraço. Tá, beleza. Ok? Yes. Ok. Então, barra R5. Não. Não, barra R... 1D5. Barra R1D5. Beleza. E deu cinco. Acho que deu dois. Deu dois. Deu dois. Então, vai ser um, dois, vai ser na Elza. Pode vir. Filomena está vindo aqui na Elza aqui. Pode vir, Filomena. Está tendo um montinho na Elza. É. Filomena na Elza é... E eles vêm para comer, assim. Esses aí ainda não tem tentáculo, não. Ah, tá. Que ótimo. Eles vêm para comer. Então, é rolar o ataque. Quatro. Errou. Filistrino. Morreu. Filistrino. Morreu há muito tempo. Morreu. Agora é o Miraleste. É, o Filistrino morreu. Filistrino morreu. Agora é Panfúncio. Agora é o Panfúncio. Ok. O Panfúncio... Tem dois Panfúncio? É, você botou. Não, ele só está duplicado na lista de turno. É. Toma o turno. Ah, ok. Então, deixa eu tirar. Então, primeiro o Miraleste. É que ele tem dois ataques, você não está entendendo. Não. Ah, miserável. Miraleste. O Miraleste estava andando aqui. E ele vai em cima do Valo. Vai tentar. Vai tentar. Errou. 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 Olha o Valo faz. Aquela esquiva de desenho, né? É. Panfúncio. Panfúncio. Panfúncio vai em quem? Vai na Elza? Panfúncio vai na Maristela. Maristela, canecão. Maristela, canecão. Eu vejo a foto dela. Nossa. Maristela vai pro saca. Nossa. Ela mordeu a Maristela. Deu dois de dano. Tira dois de dano. Mas agora vamos ver se a Maristela está contaminada. O crítico dele não dá um dobro, não? Oi? O crítico dele não dá um dobro de dano? Dobro. Quatro. Quatro de dano. E como foi vinte, ela ficou contaminada. Oh, no. Oh, Maristela. Agora vocês vão ter que descobrir a cura da praga, ou então a amiga de vocês vai morrer. Vai roubar. Nossa, antídoto, rapidinho. Ah, ai. Maristela, não se preocupe. Sai, sai, sai. Aí ela bate assim, mas em compensação, o cara ainda está martando, ele está mordendo. Aí ela pega a massa dele e esmaga a cabeça dele. Ah, sai, sai. E mata o Panfuso. Panfuso vai pro saco. Pode matar o Panfuso. Mas ela... Nossa, tipo o Walking Dead, né? Ah, vai reencar. Ah, meu braço. Não sei o Walking Dead, mas funciona assim cortar o braço infectado fora? Não, né? Mas você fala pra ela isso. Faz um jogo na fiction. Maristela tem uma má notícia. Tente seu braço aí. Não, não, não. Nós vamos descobrir. Eu prefiro descobrir. Não vai perder meu braço, não. Aí ela amarra um negócio assim. Vantagem, vantagem. Faz um tourniquete. Então agora é a dona Getrudes. A dona Getrudes... E ela quebra o gelo. Ela quebrou o gelo e ficou amiga de todo mundo. Ela quebrou o gelo e saiu do gelo aqui. Ficou amiga de todo mundo? Não. Aí você vê que ela começa a tremer. Tremer mais. Tremer mais um pouco. Ah, meu Deus. Vai explodir um monte de gelo. Tremer mais um pouquinho. É uma bomba relógio. Vai virar uma chuva de verme pra todo lado. Tremer mais um pouco. Aí os braços dela caem. E ela vira. E ela vira. Zambi tentacular. Desenvolve para... Como é que ela chama? Dona? Como é que ela chamava? Dona... G... 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 Tentacruel. G... Tentacruel. Dona Gertrudes. Diz, envolve para... Gertrudes. Tentacruel. All players. Aí a dona tenta a cru Aí o Fábio Bordello Pega o gato dele Fala assim, galera, fui! Aí ele sai correndo Lá para as caravanas Dos ciganos Sai correndo Volta aqui Beleza Aí aqui A dona Gertrude está caminhando aqui Vamos ver em quem ela vai Atacar Aí eu tenho que botar ela aqui Editor E ela Deixa eu começar Um, dois, três, quatro Vou lá um D4 Começando pela El Contando pela Elza Um Foi em cima da Elza Ela vai assim Agra a boca E vai vários tentáculos Tentando Agarrar a Elza Dá uma porrada Agarrar o pescoço da Elza Assim E ele puxa E dá uma mordida Então deixa eu fazer o ataque É um D20 Mais dois Então Advanced Ice Roller Um D20 Mais dois Roll E aí deu Dezessete Dezessete Pegou? Dezoito Meu Não Dezoito Não Você conseguiu esquivar Bateu o escudo assim Para fora E os tentáculos bateram Para o outro lado Vamos lá E agora é Maristela Canecão Vamos lá Ela vai dar uma marretada lá Rola a marretada É um D20 Mais cinco Uhum Você vai rolar, Thierry? Posso rolar Vai Marretada não É Não tem massa não É Tem espada mesmo Uhum É um D8 Mais seis Isso Dez Ih, errou Errou Tadinho O zumbi Esquivou para o lado Ela está muito preocupada agora Elza Bijo Eu vou dar uma Machadada Na dona Gertengruel Machado Plays Vamos na Brás Ixi 14 Foi total Ela esquiva do lado Epa Está vindo Total killer Total party killer Nossa A CA dela é quanto? 15? 14 A CA dela é 14 É porque Não A Elza tirou 14 Ela é dois do dado Mais os bônus Ah é Ela tem um monte de bônus É A Elza é violenta E esse foi só o seu primeiro ataque Elza Você ainda tem outro Faz um segundo Faz um segundo O ataque Ah é Aí você rola os dois danos Depois O segundo ataque é o D20 Mais dois Só Não é Ó Então peraí Se é um D20 Mais dois Não Aí errou Aí errou Ela acertou o primeiro É É só dois D6 Mais força Oito Oito? Oito Beleza Então tira o oito lado dela Beleza Gerusta Eu vou ajudar minha amiga Yes Onde é civil? Quem mandou você sair da prisão de gelo? Não toma mais gelo na pulsa aí Dona Volta pro gelo Toma Dez de dano Dez de dano Dez de dano Agora ela fica congelada pra sempre Não Tá lá o gelo Em cima dela Assim Tira lá Dez de dano Morreu Morreu Morreu? Não, ainda não Não? Ah, ainda não E agora Valo Eu vou Eu vou Tentar me esconder atrás De uma carroça Alguma coisa Porque eu quero usar meu bônus Mas que porcaria Tem uns barris Assim lá na rua Tem um barril perto dela Tem umas roupas Escondu atrás do barril Beleza É, tem umas roupas de varal Umas calçóilas Eu me penduro no varal Beleza Agora é a Filomena Filomena Vai Atacar A Elza Yes Elza fica latinho de mão É Mas ela é o tanque, né? É Errou Ela se Acaba atacando o Miralesto Ela se Ela se Ela se Tira cinco pontos Do Miralesto E o Miralesto morreu Ele só tinha um de vida Morreu? Morreu Então um devorou o outro Nossa O zumbi ficou duplamente contaminado Zumbi Zumbi canibal Zumbi canibal Foi ele que curou Ele comeu Uma maldição Não ou a outra É Menos com menos Dá mais A dona A dona Gendê Cruel Ela tenta se mover Mas o gelo Não consegue Mas ela consegue Sair um pouquinho Na próxima rodada Ela sai do meio do gelo Maristela Canecão Maristela Canecão Ela vai Ela está muito preocupada Ela vai tentar Bater na gente É cruel mesmo Beleza Manda bravo Ela está Preocupada com a maldição Flambo 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 Nossa De novo Um dos tentáculos Dá uma Sai da boca Da dona Gertracoela Gertracoela E acerta a Maristela Dando um D6 de dano 3 de dano Na Maristela Tadio Coitada Coitada Ai Ai Mas Nossa Não devia ter vivido ontem Estou muito ruim Vamos lá Então agora Eu vou acabar Com a dona Gendê Cruel Vai Elza Vai Elza Let's do this Elza Elza Let's do this Elza Elza Mandei errado Mandei errado Calma Calma Mandou errado Ela tem tanto bônus Que só erra Mesmo que é um Mandei errado Tchau Dona Gertracoela Você tem mais um ataque Mais 2 20 mais 2 É Não Mas no caso dela No D20 mais 2 Mais força Mais 6 Então Segundo ataque 15 Pegou Pegou É 14 É no seu caso Não 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 Pegou Mas ele seria 9 Não Não Pegou Ixi E ai rola o dano Não Não O segundo não pegou Não pegou O segundo não pegou Mas o primeiro pegou Pegou Já tirou Verusca Vou ter que acabar com também É isso ai Acaba com ela Acaba com ela Oi Pronto Morre Muito bom Ah Que velha Resistente É Essa ai Dura mais Que precisava E agora O que vai acontecer Comigo Ai Ainda tá chorando Não dá tempo de chorar ainda não Ainda tem o Filomena E a Filomena Ainda tem um Ah Não Filomena Filomena Tá escondida aqui Acaba com ela Valo Tá Vou fazer Meu ataque A Filomena A Filomena Tá cheiaça O Meraless Morreu 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 A Filomena Matou ele Ó Vou fazer o ataque Curtivo Nossa Nossa Eu vi o dado E no 1 E voltar Eu não favo Nossa Nossa Tá Agora Agora que vem Esse 30 é de dano? Agora Vai dar quase isso Vai dar quase isso Tá O dano 9 Tá calma Tem mais? Eu dei 27 de dano nele Nossa Por isso que vale a pena se esconder Eu acho que a Filomena Vai pro saco Já era Explodiu um monte de merda Explodiu pra todo lado Caiu o que na cabeça da Elza? Isso é o poder do Carcarada Cabeça da Elza? Caiu É Peraço de cérebro Caiu a saia Que ela tava Que ela tava de saia A saia Explode E a saia Puf Caiu na cabeça da Elza Tá mais Deu Ai E agora O que que eu vou fazer? Eu tô contaminada Eu vou virar um desses Mólogos Estela calma Vai dar um slap Como é que você vai ter Slap pra acalmar? Slap pra acalmar Vai dar um beat slap nela É Beat slap Não Chega 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 Calma Estela A gente vai achar o antídoto pra você Fica calma O beat slap da Elza Dá 11 de dano Nossa Ela tenta fazer o Eu vou gastar uma das minhas curas aqui Isso Não adianta nada Ai gastei uma Agora só tem sete Ai gastei uma Não Você podia dar a curar a gente Pra gente poder Mas eu tenho uma poção aqui Que vai me ajudar muito Ela tira a ave Vocês tem aquele cheiro de cachaça Assim Ela toma um gole Assim Ai Ainda tá doendo Pode até Agora já tá jóia Meus amigos Por favor Eu não quero morrer Eu não quero dar zumbi Eu não quero zumbi Não vai morrer não Mas agora eu não sei Como é que a gente vai achar a cura desse trem Se você ficar calma Vai ficar mais fácil É Cadê o Borba? Chegou ali? O Borba? O Borba não tava aqui? Não Eu pedi pra chamar ele Beleza O Borba Ele chegou uma hora Depois saiu o de fininho Quando ele viu que o bicho tava pegando É Entendeu? Aí depois que terminou Ele chegou assim Tem algum corpo? Algum corpo? Aí você vê os corpos Tão tudo virando vermes Ah não Vocês mataram demais Não Mas a questão não é essa Borba Nós temos uma pista Pra te orientar Na criação do antídoto Eles Os gatos Os gatos da cidade São imunes a esses vermes Todos os outros animais Ficaram infectados Mas os gatos não Parece que eles conseguem farejar Quem tá infectado Eles conseguem até Fazer eles se transformarem mais rápidos Os gatos? É Os gatos Então vocês tem algum gato Que eu possa analisar? Tem um gato do Do que menino lá? Não O Cigano levou Mas eles não podem ter pegado Todos os gatos da cidade Deve ter sobrado algum Mas o Cigano não foi embora Ele tá ali ainda Aí vocês olham assim E você vê que Realmente o Cigano Ele perdeu as carruagens E ele tá ali parado Ele tava escondido Ele tava escondido Ladino Porque ele é Ladino também Mas um Ladino viu O outro Ladino Ele tava atrás de uma Atrás de um Do Do Não Ele tava dentro Dentro desse barril assim Aí ele levanta do barril assim Que droga Você me achou aqui Do lado É claro Seu esconderijo é perto É um gato Não Ali É um gato O gato persa Não, não O gato persa não É aquele pelado É aquele pelado É aquele gato É aquele gato Pelado Esfynx Gato esfynx Nossa senhora Ah, joia Eu teria medo desse gato Deixa eu pegar aqui Gato É Posso ser o cigano Você vai ter que liberar esse gato aí Ele não tem escolha Deixa eu pegar um esfynx aqui Deixa eu pegar um esfynx aqui Ah, ele é bonitinho Ele é feio, mas ele é bonitinho Ele é feio do jeito bonito É E você vê o seguinte Na hora que ele pega o gato Ele mostra o gato assim pra vocês Assim E o gato Grita pra Maristela Eu espero que ele grite só pra ela É, eu também Ele não quer ter surpresas agradáveis Se ele gritar pra mim Eu vou gritar também Ah, socorro Estou infectado Não, aí você vê Que o gato Deixa eu pegar aqui Ah, que legal Você vê que o gato Quando ele olha pra vocês assim Vocês veem que esse gato É um gato meio diferente Quando ele olha pra vocês assim Você vê que na testa dele Abre um olho Ah, meu Deus Um terceiro olho É um gato iluminado É um gato É um gato É bastete O enviado de bastete Aqui, ó Um gato capirotesco Ele fala assim Nossa, de todos os gatos Ele foi Ele abriu a caixa Do meu gato Que o nome é Aí vocês dão o nome Qual que é o nome do gato? Filhos Minos Não? Não? Filhos Minos É um nome de gatinho Dá um nome de gato assim Assim, um gato bem trevoso Bastete, né? Um nome assim Bastete é a deusa dos gatos O nome dele é Sr. Bigode Sr. Bigode Bigodinho É um bigodinho Como é o nome do gato lá Do livro do cemitério maldito? Eu não lembro Ah Nossa O gori tinha um gato Não pode Não vai Aqui o gato Esse gato é bem medonho Nossa senhora É Gostei de Sr. Bigode Sr. Bigode Nossa E o olho dele O terceiro olho É metade de cada cor É É um gato capirotesco Não tem jeito É Que gato que não é, né? É Quem gosta Os americanos Põem os nomes assim Para o gato, né? Mr. 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 Boots Mr. Alguma coisa Sr. Bigode Sr. Bigode Sr. Bolinho Os gatos sempre tem um senhor Snowflakes É A gente teve um chamado Maverick Outro chamado Molotov Banshee Banshee É Banshee Tio Virgil Nossa Bem Aí ele fala assim Esse gato Esse gato Ele É O senhor Bigodes Ele transmite A Ele É É É um avatar Da nossa deusa A deusa Bast A deusa do nosso povo Então por isso Que nós estávamos saindo daqui Porque a nossa deusa avisou Que essa cidade está amaldiçoada E a força Que cria Esses zumbis Esses monstros Essa força odeia Minha Deus Por isso que Ao toque do senhor Bigodes Que qualquer que seja O infectado Ele Bota Essa força das trevas A suje com mais força Beleza Vamos Aí o Bota Chega e fala assim Não Mas É É Senhor Senhor Bordelo Eu preciso do senhor Bigodes Para desenvolver Uma cura Para essa Para essa Praga E rápido Não dá pra ficar batendo papo Aqui toda a vida não Não Eu tenho que ir embora Com o meu povo Azar de vocês Não Então beleza Vai ser o gato Pensa bem aí Não Esse gato é a nossa Esse gato é sagrado Pra gente Você não está entendendo Cara Eu também contributo melhor Pra sua deusa Se vocês não ajudarem A derrotar O deus Que é inimigo dela Ela vai ficar Extremamente feliz Talvez até abençoe vocês É Bem Até que O que você está falando Tem algum sentido Mas Borba Não deixarei O meu gato com você Não Vocês podem trabalhar juntos Né Borba Sim Ah o Borba Sim Eu acho Provavelmente sim Agora com Já que existe Uma força Antagônica Essa força das trevas Podemos descobrir algo Beleza Então Acho melhor vocês começarem O quanto antes Porque a nossa amiga Maristela aqui Já está infectada Pois é gente Tem um monte de gente Infectada lá no tempo Aí os dois Depois escutaram O argumento de vocês O Fábio até Achou interessante Assim Né A fala da Berusca Ele até chega assim Pra Berusca Minha nobre É Você é bem diferente Das mulheres Que eu já vi por aqui É claro que sou Eu tenho Um pé no celestial Bem Bem Caso Todo esse pesadelo Terminar Por favor Eu gostaria de convidá-la Para um passeio Na minha Carroa Na minha carroça De ciganos Tomar um café Tomar um Tomar um vinho cigano Você verá Como é Uma festividade Cigana Se vocês conseguirem Ver como Pode retornar Para a cidade De repente Se você ajudar A gente Aqui Quem sabe Eu fique tão agradecida Que aceite A sua proposta Ai que chique Então Considerarei isso Uma promessa É namorado Da Berusca Aí os dois Os dois vão saindo lá Com o gato O gato olha Para trás Eles estão saindo Estão saindo E o gato Faz assim Vira 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 Para o Fábio Bordelo Dá uma miada Para ele Miau 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 Aí o Fábio Miau Miau Aí ele vira assim Chefe Borba Você Eu Irei te ajudar Mas o senhor Bigodes Diz que quer Acompanhar Os aventureiros Diz que ele Precisa Acompanhá-los E aí o Boba Fala assim Bem Se você Tem mais conhecimento Sobre essa força Das trevas Que está gerando Talvez você me ajude A traduzir aquelas páginas Que eu consegui Páginas? Que páginas? Venha comigo Para a minha torre Que eu irei Aí o Fábio Bordelo Vira para o senhor Bigodes Senhor Bigodes Eu devia falar Com aquele sotaque Cigano Senhor Bigodes Cuide bem De nossos Amigos Aí o senhor Bigodes Miau E cai aqui Não sei Então mais um Entrou para o grupo Eu acho melhor A gente manter O senhor Bigodes Longe da Maristela Se ele arranhar Ela já era Então eu vou Catar o senhor Bigode E vou levar É isso mesmo Não vai congelar ele Não, não Eu controlo Ainda mais que ele Não tem pelo Ele não tem pelo Tadinho Então ele fica assim Ele vai ficar enroscado Nas costas Beleza Então o misterioso Senhor Bigodes Está andando lá com você Senhor Bigodes Join the party Join the party Então jóia E aí E agora O que vocês vão fazer Onde vocês vão investigar A Maristela está lá Ai meu braço Calma Marcia Agora é o rochedo né Nós temos duas opções Nós podemos ir para o lago Investigar o lago O rochedo Ou podemos ir até a fazenda Ver se É até a fazenda também Ver se o Titus Não está precisando de ajuda É lá no meio do trigo Lá no meio do trigo Deve ter muita coisa Eu acho que a gente podia Ir investigar primeiro o trigo Porque se tiver dando pancadaria lá A gente tem que ir lá ajudar É verdade Yes Vai que a gente encontrou Para a gente voltar para o lago Sim Outra coisa Mantenha essa estatueta Bem protegida E bem escondida Porque Não precisa mencioná-la Ela acaba traindo Você vê que o Senhor Bigodes Fica olhando Sempre olhando Assim De vez em quando Ele fica olhando Dá uma desencarada De gato Assim Para o valo Entendeu? Encarada com o terceiro olho dele O terceiro olho dele Então nós vamos para a fazenda Beleza Enquanto vocês estão indo para a fazenda Vocês encontram a Neza E os anões Né? Eles Eles saem da taverna Assim E Estão recolhendo as coisas A cidade já está Toda fechada Né? E você vê que Você vê que tem várias pessoas Gritando e tudo E já tem Em um dos cantos da cidade Assim Umas pilhas De corpos Sendo queimados Que o pobre pessoal da cidade Está queimando São mortos da praga A gente não precisa de mortos Para examinar? Pois é Esses eles estão queimando lá Esses estão queimando lá É Isso assim Algum tempo depois Que vocês saíram ali andando Vocês viram O pessoal queimando E a Neza A Neza e os demais anões Os Jeremias e tal Os outros anões Eles estão lá perto Ajudando A carregar Né? Ela está muito preocupada Aí ela assim Vira para vocês E fala assim Nossa Você viu essa praga Essa praga terrível Que está acontecendo? Nós estamos cientes Inclusive estamos tentando Descobrir Uma solução para isso Bem Mas não se esqueçam Vocês Nós É Daqui a Três dias Daqui a três dias Nós temos que sair Nós partiremos Para o forte Principalmente agora Com essa praga Eu até pensei Em partir hoje Mas As nossas carruagens Estão Sendo consertadas Pelo Jorá Pelo Ferreiro E ainda não podemos Partir mais cedo Mas não se esqueçam E eu tenho a impressão Que o que aconteceu Com meu pai Tem a ver Com o que está acontecendo Com a vida de Maral Provavelmente Tudo isso Parece Está tudo interligado De alguma forma Tem uma força Muito grande E profana Agindo nos bastidores Sempre está Ó Que belo gato Aí ela bota a mão Assim O gato Asa assim Para ela Que isso Um chube Ué Ué Que coisa estranha É o nosso gato Aqui Ele é meio arisco Eu aconselharia Não chegar muito perto Hum Hum Não é estranho Esse gato Parece com os gatos Que os ciganos andam Esses ciganos Que aparecem aqui Na Na Vila de Maral Eles já foram lá No meu reino Uma vez Bem Você está se sentindo bem? E aí dá uma olhada Se ela não está com as manchas Você está se sentindo bem? Sim Eu estou bem Estou tranquilo Infelizmente Nenhum dos nossos Parece que Os Os nossos Anões Parece que nós somos Imunes a essa praga Pois Nenhum Na minha comitiva Apareceu Com nenhuma mancha roxa Mas agora Quase toda a população Está infectada É verdade Veja isso Às vezes Tem uns 10 cadáveres Sendo queimados Lá O povo chorando As casas tudo fechadas A maior peste negra Urubu voando Já está chegando A cidade Que é um pedosão Nossa Eu recomendaria Que vocês esperassem Mesmo por aqui Evitar Sair Para evitar o contágio Sim Nunca se sabe Vai que essa praga evolui É uma boa Mas Por favor Não se arrisquem Eu preciso realmente De vocês Os anões da montanha Macra Precisam de vocês Não se preocupe Tudo estará resolvido Dentro do prazo E estaremos aptos A nossa Nosso combinar Aí você segue Então para as fazendas Chega Eba Chegamos Hell yeah Ah Fazendinha A fazenda Está Apareceu Apareceu aí Para vocês Apareceu Apareceu Uma fazendinha Bonitinha Mas meio Meio caída Meio caída Mas é bonitinha As árvores Capimzinho aqui Parece que é outono Beleza Então Fazendas Então Antes de a gente começar a fazenda Vamos dar uma pausa aqui Pessoal Muito obrigado por ter assistido Essa parte 1 Da sessão Depois a gente vai começar a parte 2 E A gente vai só fazer um lanchinho E daqui a pouco a gente volta Até mais Tchau 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 Tchau